Fala galera, tá começando mais um Área 15, o seu podcast de Sorocaba e Interior. Que? Errei pela primeira vez em 50 e poucos episódios. O seu podcast de Sorocaba e região, é isso que eu falo, Jó? Ah tá. Aqui do meu lado direito está a minha voz da consciência. Oh, Jalson, fala Jó. O que é? Mano, hoje é dia 11 de março. O que você acha que aconteceu no dia 11 de março de 2020? Professor, não fala, se o senhor sabe, fica quieto. Sabe, professor? Não sei. Foi decretada a pandemia da OMS, do coronavírus. Meu Deus, não lembrava mais. Dois anos. Dois anos. Foda, né, mano? Aí é duro, hein? Duro. Bom. Beleza. Vamos nos cuidando e vida que segue. Certo? Não tenho nada pra falar, né? Promoção não tem mais, não tenho mais patrocínio. Tá cada vez mais capeng isso aqui, né? Beleza. Patrocine nós, beleza? Beleza? Guys, Hugo. Hugo é o nosso editor. Então ele deve... Ele vai estar editando aí, professor. Foca no professor e olha o que está escrito na plaquinha atrás dele. Professor Muzilli. Eu poderia colocar Carlos Alberto Muzilli. É Alberto, né, professor? É Alberto. Carlos Muzilli. Eu poderia colocar Doutor Muzilli. E eu poderia colocar, sim, Doutor Muzilli, porque ele tem doutorado. Então eu posso chamar ele doutor se eu quiser, beleza? Mas eu decidi colocar professor. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Cara, o senhor tem, tipo assim, meu... É professor escrito. Tem professores que marcam nós, né, vós? Então no ensino médio tem o Ademar, que já veio aqui bater um papo com a gente. Ele era um professor de português e redação. Um beijo, Ademar. E teve o senhor na faculdade, porque o que eu penso? O professor é o cara que está ali pela profissão e porque ama ensinar as outras pessoas. E era aquilo que a gente estava conversando antes, em off, né, professor? Que, tipo, você respeita o aluno, o aluno respeita você. Beleza, tem as brincadeiras, tem tudo mais e tal, mas é um respeito mútuo. Eu estou aqui para te ensinar, você está para aprender. E ok. E a gente sabe que tem... Não só na faculdade, como nas escolas também. Tem aqueles professores que estão lá... Eu acho que o professor não está pela grana, né? Não sei, não sei. Eu acredito que não. Mas sabe aquele status, tipo assim, mano, eu estou de saco cheio, eu vou fuder esse aluno, eu dou aula de saco cheio. Eu falo, mano, o que você ganha de você fuder o aluno, cara? Sabe, tudo bem, por mais filha da puta que existam alunos, mas, cara, você está para ensinar alguém, tipo assim, você pode virar ou trauma da pessoa para o resto da vida dela, ou você pode virar, tipo, uma admiração, assim, entendeu? Então, foi por isso que quando eu decidi colocar na plaquinha, eu falei, mano, eu vou colocar professor, porque esse cara é professor de verdade, né, Voss? E ele é member of... Não, esse não é member! Guys, hoje eu estou aqui com o professor Muzilli, ele foi o meu professor da voz de prótese na Unip, e hoje ele está na Uniso, né, professor? Também na Uniso, eu estou na Mandic também. Ah, você não pôs na Mandic em Campinas? Pô, você é antigo lá, hein? Desde a primeira turma, lá. Eu estou lá desde a primeira turma. Será que eu vou chutar em uns 18 anos que eu estou lá já também? A gente estava fazendo as contas, faz quantos anos que o senhor é professor? 34, não é isso? Guys, eu tenho 31! Minha mãe nem me planejava, então o homem já estava dando aula já. Obrigado do senhor ter aceitado, professor. Foi legal, foi legal, muito bom. Ficamos felizes, né, Voss? Ficamos felizes, né? Por que... Por que quis fazer o donto? Depois fala. Por que quis ser professor? O que que te chamou a atenção? É, eu acho que o que me chamou a atenção foi a didática, por incrível que pareça, né? Juro? É. Porque explicar alguma coisa pra alguém não é fácil. Nossa! Não sei se já aconteceu pra você, de você parar numa rua e falar assim, viu, por favor, onde é que fica a rua tal? O cara se enrola, você sai de lá, mas é perdido do que quando você chegou. Ou é na esquina, né? Já. É. E eu comecei a ver essa coisa de didática na época que eu estava no cursinho, né? Eu era um molecão, estava fazendo o cursinho e eu... Naquela época, eu não sei como é que está o cursinho hoje mais, mas naquela época o cursinho ele bombava muito, tinha professor muito bom no cursinho. Os caras faziam piruleta pra dar aula, era um barato. Os caras faziam de tudo pra fazer os alunos ensinarem, a sala de aula que eu estava, eu estava na... Na época era a... Estava na... Acho que na Paulista lá, né? Eu fiz o Etapa, depois eu fui pra... Acho que era... Acho que não era a Unip, lá como é que era mesmo? Era... Não, IOP, não. Não, depois daqui a pouco eu lembro. Mas é a filial da Unip, era parceiro objetivo. Tá. Cursinho objetivo. Tá. O senhor chegou a conhecer o cara aí que morreu, o dono de gênio ou não? Não, mas de nome conheci muito, mas pessoalmente eu nunca vi ele. Não chegou a conhecer. Não, não, não. Ele sempre foi muito comentado, um cara... Diz que o cara era crânio mesmo, né? Era crânio, era um cara que tinha os seus valores. Não é à toa que, né? Sim. Ele fez o objetivo, depois fez a Unip, a coisa virou. E eu fazia cursinho em São Paulo, na Paulista. E aí, eu tive cada professor lá que eu fiquei maravilhado com aqueles caras. Falei, puta, um dia eu quero mais ou menos ser assim também, entendeu? A gente se espelha um pouco nisso, né? Sim, sim. E aí foi na faculdade, quando eu comecei a fazer, eu entrei na faculdade em 81, né? Eu fiz a São José dos Campos, a Unesp de São José dos Campos. E lá começou a ter oportunidade, né? De dar uma aulinha, de explicar um folder, aqueles trabalhos que a gente faz, aquelas coisas. E cada vez que eu me metia nessa, eu me dava bem, né? Mas o senhor sempre puxando pra uma matéria ou não? Não. Não? Não, não. Gostava de tudo. É, é. Gostava de tudo, né? E também sempre quis fazer o donto. Também não. Não? Então dá uma pincelada aí do que o senhor queria fazer. Eu não sei também, a gente é muito perdido, né? É, pra caramba. A gente é muito perdido. Pra caramba. Eu não sabia direito o que ia acontecer comigo, o que ia ser de mim, né? Jornalismo o senhor pensou fazer? Então, eu acho, eu acho que eu era meio xarope quando eu era moleque. Porque eu viajava muito nas coisas, não sabia, não sabia direito pra onde eu ia, quem eu era, pra que eu servia, qual caminho que eu ia, não sabia de nada, eu não sabia. Eu simplesmente vivia. Caraca! Me dá uma certa saudade, até do céu. Mas o senhor sabia que, tipo, eu tinha que fazer uma graduação. Alguma coisa, sim, por conta de meus irmãos. Eu tenho um irmão mais velho que ele entrou na medicina, era um cara muito inteligente. É, até hoje. Que peso, hein? É, ele entrou em cinco escolas. Naquela época, pra entrar em medicina era uma loucura, né? Tá. E o cara acabou fazendo paulista, né? Meu irmão mais velho, o Augusto, né? Que eu chamo ele de Tinho. Puta, aí quando o Tinho entrou, meu pai teve quatro filhos. Então, veio o Tinho, depois o Oscar, depois veio eu e o Marcelo, que também é dentista, né? Meu irmão mais novo. E o Tinho, quando entrou na faculdade, puta, foi aquela folia, o cara tinha entrado em medicina, aquele negócio, né? Na minha família não tinha nenhum médico. Aliás, meu pai, né? Meu pai já também não tinha todo estudo assim, minha mãe também não, né? Aham. Meu pai, ele foi vendedor da Unilever. Na época, não chamava Unilever, chamava G.C. Lever. Ele começou na vida... Você não vai lembrar, antigamente tinha um estabilhante G.C. E ele vendia como vendedor. Ele andava na rua vendendo produto. Paletinha na mão. É, ele vendia. Ele era vendedor da G.C. Lever. E aí, ele foi subindo de cargo. Meu pai era um cara muito comunicativo, gostava de falar. Ele era um cara muito, assim, extrovertido, contava piada. Era uma figura. Meu pai era muito engraçado. Fora de casa. E dentro ele era um bicho. Ele era bravo pra cacete. Feitado. Ele era um ditador militar dentro de casa. Era um negócio maluco lá. A gente comia miudinho na mão dele dentro de casa. Mas fora ele era diferente, sabe? Era um cara muito... E aí, ele foi subindo na Unilever. Foi estudando bem na G.C. Lever na época. A G.C. Lever foi promovendo ele. Até que ele chegou... Foi, foi. Ele chegou a gerente de vendas. Depois, ele estava quase virando diretor. O que faltou nele foi o inglês, que ele não tinha, né? Putz! Se ele tivesse inglês, ele ia dar diretor. Ia embora. Ele ia dar diretor. Ia voar alto. Mas ele mesmo, como gerente, ele ficou gerente geral de vendas e tal. Ocupou um cargo legal lá dentro. Ele viajava o Brasil inteiro na época. E ele pouco parava em casa, porque ele ia para todos os estados. E era engraçado que ele era fanático, né? No final de semana, a gente saía. Eu, meu pai, minha mãe. Meus irmãos, eles iam junto ou não. O hobby dele era entrar no supermercado e ficar arrumando a prateleira que era da G.C. Então, tinha perfume, sabonete. Imagina! Te juro por Deus! Ele entrava lá e ficava arrumando. A gente ficava passeando no supermercado. Esse era um funcionário bom mesmo. Ele era livre de camisa. Ele ficava arrumando, deixava tudo em ordem. Então, era um cara muito dedicado ao trabalho dele. Mas por que eu estava falando isso mesmo? Por que eu escolhi o... Exato, o Odonto. O Odonto. Aí, meu irmão entrou na faculdade. Meu irmão mais velho. Putz, aquela coisa. E meu outro irmão, que era depois de mim, entrou na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. E ele foi fazer lá engenharia, que também é uma faculdade de nome também. Na época, era pesado. Essa FEI já era paga, mas esse meu irmão, ele trabalhava e pagava a faculdade. Ele começou a trabalhar na GC também. Que isso, cara! É. E ele era um cara muito inteligente também, meu segundo irmão. Eu falei, fudeu, agora vou ter que ser inteligente também. Agora ferrou. Os dois irmãos na frente. Puta vida, né, meu? Fizeram bonito, né, meu? E aí, o Oscar, até hoje, o Oscar é um cara que eu admiro muito, ele. Porque ele tem uma cabeça muito legal, ele é engenheiro. Mas ele é um cara muito aberto, espírito artístico. Ele pinta, fazia quadra. É um cara muito 10. Caramba! Muito 10. Bom, os caras fez a FEI. E todo mundo, a fama da FEI na época era que era uma faculdade fácil de entrar, mas difícil de sair. E ele fez, sem repetir nenhum semestre, e trabalhando na GC. Meu pai conseguiu alguma coisa pra ele, pra GC. Não sei, ele fez uma entrevista lá, foi bem. E aí, quando ia no banheiro, fazia o cocôzinho dele, levava livro e era hora que ele estudava. Ele falava, o único horário que eu conseguia estudar é quando eu vou pro banheiro. E o cara conseguiu, sabe, fazer a faculdade e tudo, se formou e se aposentou na GC. Depois a GC virou a Unilever. A Unilever hoje, assim, pra você ter ideia, é... O sorvete que bom é dele, dela, né? Oh, que bom é da Unilever. É, a Unilever é muito grande, é muito grande, tem muita coisa. A Margarida Doriana, sei lá, tem um monte de coisa deles aí, muita coisa mesmo. Um monte de shampoo, desodorante, tudo. Esse Axe que a gente usa, desodorante, é deles, que eu usei há muito tempo o Axe, né? Não usa mais? Não, não uso mais, agora eu uso um outro. Qual? Eu uso outros pais. É. O cara lá, sabe, fica gritando. Sei, não, sabe o que acontece? É. Quando eu tava na faculdade, eu tive uma aula com o professor, eu lembro de essa aula ainda, por causa disso, olha o desodorante onde vai pra lá. Sem rumos. Eu tive aula com um professor na faculdade que ele falou na época que o desodorante antitranspirante podia dar um monte de problema, inclusive câncer. Porque a gente tem que transpirar pelas axilas, é normal transpirar pelas axilas. Pra piorar isso, depois que eu era recém-formado, eu tinha uns 5, 10 anos de formado, eu fui convidado numa rádio aqui em Sorocaba, acho que foi a Cruzeiro, se não me engano, pra fazer uma entrevista sobre halitose, problema da halitose, mau hálito. E eu sabia um pouco de mau hálito, que a gente sabe, assim, o básico, né? Da escovação, etc, do sangramento de gente, a gente sabe o básico, né? Sim. Mas como eu ia dar essa entrevista, eu falei, puta, eu preciso estudar mais sobre esse assunto, porque eu vou passar por uma entrevista na rádio, eu vou falar em público, eu preciso estar mais... Que os caras perguntaram, eu vou ter que mandar, né? Eu preciso estar um pouco mais enterado, né? E na época eu consegui falar com uma professora da USP, acho que era de Bauru, se não me engano, ela chamava Olinda Tars, e ela tinha um livro sobre halitose. Caralho. E eu fui atrás do livro dela e comprei. E eu li o livro dela inteiro, naquela época... Só pra entrevista. Só pra entrevista. Só pra entrevista. E no livro dela tem uma... Ela aponta muitas causas do mau hálito, né? Ela aponta o problema da má higiene, da gengivite, do sangramento gengival. Se você for pensar bem o sangue que sai entre os dentes, lá quando o cara passa fio dental e a gengiva tá inflamada, aquele sanguinho que fica na região das ameias lá, apodrece igual o cachorro na estrada. É proteína aquilo lá. Tá. Fede pra caramba. É. E às vezes o pessoal passa fio dental, sinta aquele cheiro ruim, é por conta dessa proteína que denatura ali, não é? E entre as coisas, cebola, queijo da mau hálito, estresse da mau hálito, né? A pessoa que é muito estressada, ela fica com a boca com menos saliva, né? É normal a gente ficar com a boca seca, não é? E o cara estressado fica com a boca com menos saliva. E isso também provoca mau hálito. O estresse dá mau hálito. A pessoa não tem o fluxo salírico, não tem a lavagem bucal, né? E tava no livro dela lá que... A cebola, etc. Tem muita coisa lá legal. Mas o que tava no livro dela também e me deixou chocado é que uso desodorante antitranspirante também causa mal hálito. Imagina, mano! É livro do professor da USP, ué! Fudeu! Fudeu! Sério? É, é, foi, foi. Aí eu falei... Não vai falar que o senhor não usa desodorante, pô! Eu uso desodorante, mas transpirante. E é difícil de usar... O Axie mudou. O Axie era transpirante. Quer dizer, você... Ele não era antitranspirante. Tá. Ele deixava a gente transpirar. Só que, num tempo pra cá, eu comecei a passar e falei... Mãe, o que é esse pozinho branco aqui no meio? Comecei a achar estranho aquele treco lá. Aí eu fui ver e não tem mais aquele modelantinho. Mudou. Aí eu falei, vou sair. Pelo mais pena. Falei pro meu irmão, ó... Eu sei que você é da Unilever, mas desculpa. Eu não uso mais essa corretta aí, meu. Então, eu tô comprando outro aí da... Acho que chama Natura Vida, se não me engano. Eu gosto muito dele. E aí, me dou bem pra caramba. É super bom. Entendeu, vós? Que aula tivemos? É, é. Mas o barato que dá o problema do mau hálito, que ela falava lá... Porque quando você tampa os poros das axilas... As toxinas que devem ser eliminadas por ali, caem na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea. E aí acabam sendo eliminadas via pulmonar. Entendeu? Uma parte delas, inclusive, né? E aí, por isso que a pessoa tem halitose. Sobe. Sobe, cai na corrente sanguínea, o pulmão elimina. É uma coisa que você fala assim, puta, tá viajando. Mas a professora da USP escreveu no livro dela. Errado não tá, né? Vamos discutir, né, meu? Tudo bem, né? Professor, entrou na faculdade, quatro anos? Quatro anos na época que eu fiz. Bonitinho, quatro anos, pegou o CRO. E aí? O que eu vou fazer da vida? Olha, quando eu tava na faculdade, no final, eu me apaixonei, assim, no bom sentido, por um professor. Como, né, a gente sempre tem, como você falou, né? Eu tive um professor, chamava João Vira de Moraes, né? A equipe de prótese lá da escola onde eu estudei, lá de São José, era muito boa, sabe? Tinha uns nomes muito bons lá, um pessoal muito, muito, muito legal. Sei. E o que dava removível, chamava João Vira de Moraes, né? O João Vira de Moraes era um cara muito culto, muito inteligente, um cara centrado, um cara, assim, você conversava com ele, ele se sentia muito pequeno, porque ele conhecia tudo, tudo, tudo de arte, de tudo. Caramba! Você ia bater papo com ele, ele era um solteirão na época, né? Acho que até hoje, hoje ele tá vivo ainda, mas a gente não tem mais notícia dele, né? E nunca casou, mas ele conhecia quadros, conhecia obra de arte, era um cara muito legal pra si. Ele era muito sério, muito centrado, assim, ele dava risada, mas ele tinha um português, assim, sem nenhum erro, ele falava, a gente ia tomar café, é normal, você fala assim, viu? Dá três cafés, né? Todo mundo fala isso. A gente chegava lá e ele falava assim, por favor, três cafés. Era muito engraçado. Uma vez nós fomos tomar, saiu ele, um outro colega, nós fomos tomar um, tomar um, comer uma pizza, tomar um vinho, o garçom trouxe lá o vinho pra gente, a gente pediu um vinho lá, ele falou se a gente tinha alguma preferência, não, meu, pega aí o mais barato, que teve mais legal, já fechou, né? Ele escolheu o vinho lá pra tomar e tal, o garçom trouxe o vinho, colocou pra ele experimentar, né? Que é comum, né? O garçom põe aquele golinho pra gente, ele olhou o vinho, experimentou, olhou pro garçom e falou, mas esse vinho aqui não tá a sete graus? Que isso, cara! Esse era o João Vila de Moraes, entendeu? Jesus! E o senhor ficou fã dele? Fiquei fã e, assim, ele me ajudou muito. E aí ele falou pra mim, eu falei pra ele, professor, eu tô pra me informar que eu não queria ficar em São Paulo, minha família toda é de São Paulo, eu fui criado de São Paulo, eu só saí de São Paulo por causa da faculdade, minha família era da Zona Norte, Santana, né? E aí eu falei, professor, eu não quero mais sair de São Paulo porque eu quero sair de São Paulo porque eu não gosto de São Paulo, eu acho legal São Paulo, mas não gosto, até hoje eu não gosto muito, é o trânsito, o estresse, poluição, sei lá, amanhã eu não gosto de São Paulo, eu gosto do interior. Eu falei, eu queria ir pro interior, mas eu não sei pra onde eu vou, tá tudo, naquela época, 85 pra 86, que eu tinha me formado, já tinha bastante dentista no mercado, já tinha bastante dentista. E aí ele falou, putz, eu vou tentar te ajudar, vamos pensar alguma coisa. Aí esse meu irmão, que é engenheiro, que é o meu tutor espiritual de vez em quando, eu falei pra ele, os caras, como é que eu faço? Ele falou, vai pro Paraná, que eu acho que o Paraná é super legal, lá deve ser legal. Eu falei, mas eu preciso ir pra uma cidade que tenha faculdade, porque eu queria ficar perto de uma faculdade, né? E aí eu acabei fazendo uma viagem, peguei um mochilão e fui, fiquei uma semana no Paraná, sozinho, fiquei lá, acho que uns 15 dias viajando, naquela época, imagina, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha nada. Eu fui, falei pra minha família, não sei quando eu volto. Que cara louco! E fui de ônibus pra lá pra ver se, deixa eu dar um pausa e eu volto pra estrada do Paraná já já. Tá bom, tá, tá. Na época que eu conversei com o João Vila de Moraes, que eu tava pensando em ir pra algum lugar, ele falou pra mim assim, olha, vamos fazer um levantamento de estado, já que você quer ficar no interior, vamos fazer um levantamento de estado de São Paulo. Só que naquela época não tinha internet. Então ele pediu pra eu levantar das principais, ele falou, qual a população, qual a população da cidade que você quer? É uma pergunta que eu nem tinha pensado. Ele falou, você não quer ir pro interior? Você quer morar numa cidade grande, média, pequena? Qual a população da cidade que você quer? Olha a cabeça do João Vila de Moraes. E ele fez o levantar nas bibliotecas, a população urbana, a população rural da cidade, porque às vezes você pode pegar uma cidade que é muito grande, mas tá todo mundo disparado no mato. Você vai ter que levantar a população urbana, a população rural, o número de dentistas da cidade, numa época, sem internet. Pensa nisso. Agora dar um Google já era, né? É, pensa nisso. Você vai ter que ver o número de edificações na cidade. O que que é isso? Ah, eu ia falar, professor, obrigado, até mais. Vou lá na rodoviária e o cometa que passou, eu tô pegando. Falei, como? Ver o número de prédios, porque uma cidade tem que estar crescendo, você tem que crescer junto com a cidade. Pra saber se tem muito prédio. E aí eu fiz o levantamento muito grande, um papelzão que eu peguei lá, um verdadeiro, tipo o papel de embrulhapão, aquele papelzão amarelo. Coloquei todas as cidades com todas as informações que eu conseguia. Eu ia nas bibliotecas, eu ia em tudo quanto era lugar pra pegar as informações. Fui no CRO. Na época eu não tinha CRO na internet, tinha que ir no CRO pra saber quantos... Na sede mesmo. Na sede, tinha que ir lá pra saber quantos dentistas tem. Eu peguei todas as cidades e fui na sede lá em São Paulo pra ver quantos dentistas. E aí fiz o levantamento, né? Pra saber. Na época era 2.500 habitantes pra cada dentista na cidade teria que ter. Que era uma conta básica aqui na época. Naquela época eu já não tinha cidade boa pra montar consultório no estado de São Paulo. E aí eu falei pra ele, olha, tá difícil aqui. Ele falou, vamos tentar essa, vamos tentar aquela. Bom, meu irmão me aconselhou pra ir pro Paraná e eu fui pesquisar o Paraná. E no Paraná eu peguei o ônibus e fui pra Ponta Grossa. Cidades que tinham universidade perto. Ponta Grossa, Curitiba, Maringá, todas elas têm universidade. E fui em outras que eu não lembro agora, mas faz muitos anos eu era recém-formado, né? E eu viajei e conheci as cidades principais e as cidades satélites em volta. Então, por exemplo, pra Curitiba, eu fui em várias cidades em volta de Curitiba, porque tem muita cidade pequena lá. Uma das cidades que eu fui e gostei na época foi Aralcária, né? Aralcária achei espetacular. Lá em Maringá, por exemplo, eu tinha muita... Até hoje eu sou meio cara de pau, mas na época eu era muito cara de pau. Aí na cidade de Maringá, toda cidade que eu ia eu fazia isso. Eu batia na porta do consultório dos dentistas. A pessoa abria a porta e falava, eu queria falar com o dentista, né? Às vezes o próprio dentista abria a porta. E aí eu falava, pois não? Eu falava, eu sou recém-formado e estou pensando em trabalhar na sua cidade aqui, né? Em Maringá. É o próprio Chaves. Jura que o senhor fazia isso? Fazia, fazia. Estou pensando em trabalhar aqui em Maringá. O que você acha disso? Você acha que dá pra eu vir pra cá? Que tem campo pra mim. Bom, deveria ter dentista que acolhia o senhor, deveria ter dentista que mandava o senhor apostar, né? Matou a pau, matou a pau. Exatamente isso, exatamente isso. O senhor lembra o primeiro que o senhor bateu? Como é que foi? Não, não lembro do primeiro nem do último. Mas eu lembro de dois que foram bem interessantes. Como é que foi? Um deles, eu entrei, era um consultório muito bonitinho. Bem bonito o consultório dele. Tinha uma secretária bem arrumada, bem vestida. Uma sala de espera bonita. Ele pediu pra eu sentar lá. A menina pediu pra eu sentar, que ele estava com o cliente. Eu esperei. Depois ele, pode entrar. E me chamou pra uma sala, um tipo de escritório que ele tinha. Daí eu sentei. Ele falou, você toma café? Eu falei, tomo. Ele falou, toma pra onde? O secretário, por favor, tá com açúcar, sem açúcar. Foi bem legal. Eu falei, puta, nunca ninguém me tratou assim até agora? Ó, Jalson, você percebeu que hoje deu certo isso aí. Hoje, hoje já me deram já. Já me trataram bem, viu? Daqui a pouco acho que eu vou tomar outro. Pode ficar... Tudo aquilo acaba, você só pode zerar, né, vó? E aí... E aí... Ela me serviu o cafezinho numa xícara bem bonita. Uma xícara bem pintada. Sabe? Tudo bonito. A mesinha, aquela que eu trouxe lá, uma bandejinha com uma toalhinha de renda branca. Tudo arrumadinho. Eu falei, puta... Pensei que tava esperando o senhor, né? É um barato. Eu falei, puta, como esse cara é diferente. Pensei comigo, né? E ele era mais jovem do que eu sou hoje. Ele devia ter uns 40 anos. Hoje eu tô com 61, mas ele devia ter praticamente 61. Ele devia ter uns 40, né? Porque eu era moleque. E ele falou assim, olha, eu tô te vendo aí e eu tô pensando um pouco no meu passado. Porque sabe de onde eu sou? Eu falei, não. Ele falou, eu sou de Franca. Franca fica no extremo norte do estado de São Paulo, né? Eu falei, ah, você é de Franca? Você foi de longe. Então, você veio pra cá? Ele falou, é, eu fiz a mesma coisa que você. Na época, eu fiquei meio brigado com a minha família, minha mulher, não sei o quê. Eu casei e vim embora. Eu falei, vamos arriscar a vida lá, vai se ferrar todo mundo aqui. E tava meio de veneta com a família dele. E ele foi embora. E eu fui embora, ele falou. E hoje, se você me perguntar pra mim se valeu a pena ouvir, eu vou te responder. Financeiramente, valeu. Você vê meu consultório, eu tenho minha casinha, eu tenho meu carro, eu vou no clube, final de semana, eu tenho um clube lá que eu sou sócio, eu vou no clube. Meus filhos estudam em escolas boas. Então, eu tô... Não é que eu sou rico, não, de forma nenhuma, mas eu vivo bem, ele falou. Eu só tenho a agradecer nesse aspecto. Mas, por outro lado, eu ligo, às vezes, final de semana pra casa dos meus pais e escuto de fundo, lá no telefone, todos os meus sobrinhos, os primos dos meus filhos, dos meus irmãos. Tá a maior folia na casa do meu pai. E meus filhos não conhecem os primos deles. A gente não conhece ninguém aqui, a gente tá sozinho aqui. Ele falou. E é tão complicado ficar sozinho aqui, porque, veja, minha mulher é de lá, eu sou de lá, ninguém é daqui. A gente vem pra cá, até com babá ou uma empregada, a gente tem medo de deixar as crianças. A gente não conhece ninguém. A gente não sabe, no final de semana eu não posso ir pro cinema com a minha mulher, porque eu não tenho com quem deixar meus filhos, nem com a minha sogra, nem com ninguém. Não tenho sogra, não tenho nada aqui. Ele falou. Então, eu não sei se eu realmente fiz o certo. Aquilo me marcou muito, porque ele encheu o olho de lágrima quando ele me contou isso. E aquilo lá foi um ponto que me marcou nesse papo. Um outro que me marcou foi um que também foi interessante, que eu ia nas cidades e eu, muito sem vergonha, eu era sem vergonha, até hoje eu sou sem vergonha. Depois o senhor vai contar o que o senhor faz sem vergonhice aí. Sem vergonha no bom sentido, né? Sim, sim. Mas eu ia nas cidades e numa das cidades, Araucária foi o caso aí. Araucária, quando eu entrei na cidade, eu achei a cidade muito bonitinha, bem arrumada, tinha carro bonito lá, só carrão. Falei, meu, essa cidade aqui tem potencial, sabe? Tudo, um povo bonito. Lá tinha, eu não lembro se era uma coisa de açúcar lá na época de petróleo, eu não lembro o que era. Só que a cidade tinha uma grana legal. E aí eu fui andando lá, fui andando e tal, fui conhecendo os lugares e fui conversando com as pessoas. Por isso que eu te falei, eu sou sem vergonha. Eu cheguei a conversar com o prefeito da cidade, só pra você entender. Mas o senhor foi na prefeitura? Fui, fui na prefeitura. Falei, vou tentar, porque eu precisava de um emprego... Meu pai ia me dar uma equipe pra eu trabalhar. Tá, tá, tá. Mas eu não tinha lugar pra trabalhar e não tinha mais nada, não tinha mais nada. Só tinha uma cadeira e eu não sabia. Nem coisa pra comprar eu ia ter lá, entendeu? Eu falei, eu vou precisar de um emprego público pra começar a minha vida, né? Aí eu fui pedir emprego pro prefeito, entendeu? Mano, que porra é essa? E daí? E o prefeito, puta, foi com a minha cara, nós conversamos bem lá na hora. E eu era molecão, né? Ele falou, olha, eu só não consigo te dar vaga porque vai ter que ter um concurso público. Nós vamos abrir concurso público. E aí você vem, presta provas. Se Deus quiser, você vai bem. Eu falei, quando vai ser esse concurso? Eu quero entrar aqui. E ele falou, olha, vai ser no final do ano, tá certo. Já nós vamos abrir duas vagas, se não me engano, tá certo. Falei, ah, meu, morreu. Essa vaga é minha. Vou estudar pra isso. Vou me dedicar pra isso, né? E aí eu tava muito tendencioso pra lá. Porque o cara fica do lado de Curitiba. Curitiba tinha duas faculdades. E eu queria estar na faculdade. E uma das faculdades eu fui lá e conversei com o chefe da prótese lá, inclusive. Ó, você tá vendo o que tá faltando pra nós? Dá a cara, nós fica aqui escondido, ninguém vai ver nós. Ó o professor aí, o que ele é hoje aí. Não, mas hoje vocês têm um meio de comunicação aqui. Sim, é, isso é verdade. Naquela época não tinha. Não tinha. Não tinha. Tinha que fazer isso mesmo, né? Tinha que, você tinha que, né? E aí eu peguei e fui pra universidade. Eu já tinha até me armado. Por isso que eu falei de ser sem vergonha. Eu já tinha até feito uma carta de um professor meu, né? Que tá vivo até hoje. Hoje fui padrinho do meu casamento, Butino, né? Marco Antônio Butino. Professor que a gente gosta muito também, né? Tá aposentado, mas tá vivo, né? E eu tinha feito uma... Pedi pro Butino. Falei, Butino, eu vou lá pro sul. Vou conversar na faculdade. Faz uma carta aí. O senhor já tava tudo esquematizado o que ia fazer por partes. Então... Eu tava conversando com uma aluna nossa esses dias aí. Você tem que ser um pouco estrategista na vida, entendeu? Sim. Você tem que ter estratégia quando se faz algumas ações. Senão você não acaba dando... Você tá dando tiro no escuro demais, entendeu? Eu já levei. Mas o senhor já foi pra lá sabendo que ia falar... Que ia tentar na prefeitura, conversar nos outros consultórios, conversar na faculdade? A prefeitura eu não sabia. Mas a faculdade eu já tinha a cartinha pra levar pro cara lá, entendeu? Tá, 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 tá. Porque eu fui pra lá mesmo sem saber direito quais cidades que eu ia, entendeu? Sim, é, é, tá. Eu sabia. Eu vou pra Curitiba e lá vou ver quais cidades que eu vou, né? Tá. Lá eu perguntava. Ia atrás, via qual que é a cidade legal, né? Onde tinha uma cidade que tava crescendo. Eu perguntava pras pessoas, né? Tá. E aí, em Araucária, eu entrei no consultório de um dentista lá. E por ser vergonhinha que eu falei, né? Todo consultório que eu ia era muito comum naquela época. Muito comum. Hoje não existe quase mais isso. Mas naquela época era muito comum. Tem uma sala de espera. Na sala de espera tinha uma mesinha onde se deixava uma agenda pra marcar horário. A secretária que marcava horário era a auxiliar do dentista. Então ela tava tratando de algum cliente. Ela ficava dentro do consultório e ficava a sala de espera vazia com aquela agenda lá em cima da mesa. E lógico que eu ia olhar as agendas dos caras pra saber se tinha muito paciente ou não. O senhor chegava e já... A secretária não tava. Eu ia lá e pegava a agendinha do dentista e já dava uma folheada pra dar uma olhada como é que tava a agenda dele, né? E tinha? Até aquela época era meio vazio. Esse cara que eu fui, a agenda dele não tava lotada. Não tinha uma onde tinha a paciente lá dentro. Caraca. E aí quando eu entrei no consultório pra conversar com ele, eu falei, olha, eu sou recém-formado. Meu papo, eu sou recém-formado, tô pensando em vir aqui pra rocária. Você acha que tem campo pra eu trabalhar aqui na cidade? Aí o cara quase me expulsou. Isso aqui tá uma bosta, isso aqui é uma merda, falou pra mim, né? Imagina, você é louco, vai embora, cara. Isso aqui é um ruim, a gente não consegue ganhar dinheiro aqui, não trabalha... Não tem paciente, não tem. Não tem, a agenda é lotada. Isso aqui é uma bosta esse negócio aqui. Eu olhei pra cara dele e falei, puta, obrigado, era que eu precisava ouvir. Então é pra cá que eu venho. Vim aí na faculdade, da cartinha. Ah, eu fui, apresentei lá pro professor, eu conversei com ele bastante, ele falou, pode vir, o estágio tá garantido. E eu ia conseguir um estágio, porque eu queria vir da academia que eu queria. Quando eu saí da faculdade, eu tinha na cabeça que eu queria ficar perto de faculdade. Mas estágio sem ganhar um tostão. Sem ganhar nada, eu queria estar perto, eu queria aprender. Olha, todos recém-formados, todo, todo, todo recém-formado, não sai totalmente formado. Nem um pouco. É, não sai, não adianta. Isso aí, eu fui assim, todo mundo é assim. A gente sai da faculdade com uma base de... Sabendo o básico pra você começar a iniciar a tua vida profissional. Todos são assim. Não existe escola A, B ou C que forma o cara que é o especialista da rosqueta da berimbola. Não tem isso daí, não é? Aí eu falei, putz, eu vou ficar perto de alguém que saiba. Pra você conseguir ir bem na vida e crescer, você precisa chegar perto de gente que brilha, pô. Sim. Quanto mais perto de gente ruim que você fica, se você junta com gente ruim, você vai se perder na sombra, meu. Você precisa juntar em quem é bom, em quem tem, né? Mas quando o senhor foi na faculdade e pediu uma vaga de estádio, o senhor já falou assim, eu quero prótese, eu não. Esse professor era de prótese. Ah, ele já era de prótese. Ele já era de prótese. Quando eu fui pra lá conversar com ele, ele já era da área. Tá. E eu gostava de prótese, né? Eu gostava já. Quando eu saí da faculdade, cada um já sai mais ou menos pensando. Pensando o que vai querer. Ou fazer isso, ou fazer aquilo. Prótese sempre foi muito desafiadora, né? E esse professor que eu falei que eu fui muito apaixonado por ele, eu gostava muito dele. Ele dava aula de removível. E é por isso que eu acabei caindo na removível muito por conta dele, né? É bem verdade que hoje a removível já tá bem mais limitada por conta dos implantes, né? Mas ainda existem as indicações, tudo. Sim. E é muito legal você ministrar aula de removível, porque a parte mecânica, a biomecânica dela, vale pra todas as próteses. Quando você fala de adesão, coesão, pressão atmosférica, fala de retenção, não é só na removível que tem isso aí. Isso em todas as próteses tem. Então é legal porque você acaba ampliando o horizonte do aluno. Ela dá uma base muito forte pra todas as outras áreas, inclusive pra dentística, etc. Então acho que é uma área muito bonita ainda, entendeu? Ainda existe muito campo. Esses dias eu tava conversando com um colega que foi dar aula no Nordeste, né? E eu já dei algumas aulas no Nordeste também. Ele falou, meu, Mozilla, removível lá, faz um sucesso que não faz ideia, né? Verdade. É, engraçado, né? Eu fui lá dar um curso e tal, o pessoal adora. Uma época eu fui na Alemanha, em 2006, eu fui duas vezes pra Alemanha fazer curso de próteses removível. Na Alemanha? Na Alemanha. Na Alemanha. Fazer curso de removível lá. Você, você... Desculpa cortar, professor. Se você for falar... Ah, sim. Então por que que não pega já ali? Porque se eu vou perguntar, você vai ter que falar, não é? Então pega. Ele não gosta de falar no microfone, professor? Não consigo entender também o porquê. Só que daí o que que acontece? Quem tá no Spotify, que é só o áudio, ouve a voz dele toda chiada. Diga. Digo. Quantas PPRs você já fez no seu consultório desde que você se formou? Ah, não sei. Mas muitas? Várias, várias. Hoje não é tão comum que nem antigamente, mas... Antigamente fazia muito, né? Fazia. Mas isso é um papo pra gente depois até desejar mais, né? Porque... É, sim. Vamos tocar o barco. É, é. O senhor entrou como estagiário. Deixa eu falar. Vai, não vou aguentar. Vou ficar com o senhor. Fala, fala! Fala! Não, é que é engraçado. A gente fica falando que os implantes, às vezes... A prótese removível tá acabando por conta dos implantes. É muito comum falar isso, né? Quando eu tava no doutorado, eu fiz doutorado na USP, né? E a minha professora foi a Dalva Lagannar. Uma pessoa, uma professora da removível. Também tá aposentada hoje. Mas é uma pessoa que tem uma cabeça muito boa. Gostava muito dela. E na época que eu era aluno do doutorado, eu falei pra ela... Professora, vamos fazer um trabalho pra saber se a removível vai acabar ou não? Porque agora eu vi os implantes. E eu desconfio que a removível vai acabar. Será que vai ou não vai? Ela falou, não sei, Muzília. Eu falei, vamos fazer um trabalho disso. Vamos fazer uma pesquisa. Faz uma pesquisa de campo. E eu mandei uma pergunta pra todas as universidades do estado de São Paulo naquela época. Caramba! Perguntando pro responsável da prótese se a removível ia acabar. Na opinião dele, o que que é? Pra todas as escolas, eu mandei. Nessa época que eu tava fazendo doutorado, já tinha e-mail, já tinha mais recursos. E aí, eu captei todas as respostas que eu consegui. Tabulei os dados, peguei... Tinha algumas perguntas que eu fazia com a escrita. Qual a sua opinião? Descreve, fale alguma coisa. Alguma coisa assim eu fiz, né? E deu naquela época, você vê, eu terminei meu doutorado em 2004. E naquela época deu como resultado dessa pesquisa que nos próximos 50 anos a removível não iria acabar. Pela opinião dos professores de prótese do estado, né? Vamos imaginar em 2054, né? Não vai acabar, não ia acabar. Talvez depois acabasse, eles não tinham certeza, né? Tá. Nós estamos passando por isso, eu tô vendo que a removível ainda existe. Sim. E talvez ela passe em 54, viu? Talvez ela passe. E aí eu falei com a professora, vamos publicar esse trabalho, porque foi um trabalho que deu muito trabalho, né? Sim. E ela falou, não pode porque eu tô achando o seu trabalho muito tendencioso. Eu falei, ah, por que o professor tendencioso? Eu falei, você devia ter perguntado pra professores de outras áreas, inclusive de implante. Fazer ter feito a mesma pergunta. Eu falei, tá bom, tudo bem, né? Tá bom. Respeito a opinião dela, né? Sim, é. Então acabamos não publicando o trabalho, mas era um trabalho que ia ser legal publicar. Porra! É, é. Ô, professor, fez estágio, ficou fazendo estágio lá então na faculdade. Quanto tempo? Não, eu, então, é... Eu fui aceito lá, estava mais ou menos engrenado pra entrar na faculdade, na prefeitura, já estava mais ou menos pensando em ir pra lá. Estava tudo voltando pra lá e meu sogro, o pai da minha, na época, era minha noiva, né? A Zélia. E a gente é casado até hoje, graças a Deus, estamos muito bem até hoje. Era dentista, foi uma da minha turma. Tá. O pai dela era o doutor Cássio Salerno, que foi um delegado, vocês são jovens, vocês não chegaram a conhecer. Mas foi um delegado muito famoso aqui em Sorocaba, foi um cara que... Cássio Salerno? Cássio Salerno, é. A avenida ali não tem... Tem a ver, lógico. O gênio Salerno? Tem a ver, lógico, é da família lá, né? Caraca, meu... O meu sogro era um cara que era um homem santo, apesar de ele ser delegado, ele foi delegado de 70 e tantas cidades da região. O quê? Manja, cara, é pica grossa? Era ele. Era ele. Era ele, era ele. Nossa. E estava tudo mais ou menos certo que eu iria pra lá, sabe? Estava tudo caminhando pra isso. E eu namorava, já era noiva, eu gostava muito da Zélia, até hoje eu adoro ela, né? Mas acho que ele ficou preocupado na época, porque ele falou, putz, esse cara vai embora... Vai deixar minha filha aqui. Vai, puta, vai acabar. E estava tudo mais ou menos organizado, porque eu falei pra Zélia, eu vou pra lá. Naquela época não tinha essa que hoje existe, essas coisas, de falar assim, vamos juntar os trapos, vamos embora, entendeu? Não tinha isso. Naquela época não tinha. Era um negócio mais conservador, né? Bem mais. Pra ir pra lá com a filha do doutor Cássio, eu tinha que casar. Pra ir pra lá com a filha do delegado. Ai, caralho. Eu ia ter que casar, eu ia ter jeito, né? E a gente não tinha nada pra casar, não tinha nada, não tinha emprego, não tinha nada, né? Mas ela trampava aqui em Sorocaba ou não? Então, aí que tá o problema. Porque ela falou assim, meu, se vai pra lá, eu vou fazer o quê? Vou ficar, vou montar consultório aqui em Sorocaba. Quando começar a dar certo o meu consultório depois de dois anos, que você já tá lá, aí eu vou caso, aí eu vou embora, lago tudo aqui. Por que que eu vou perder minha energia aqui, trabalhando aqui? Eu falei, puta, não pensei nisso, meu, sei lá, como é que eu vou fazer, então? Ela falou, vou falar com o Butino. Quer mais um? Não, não, não quero. Acho que eu quero, vai. Quero. Um monte de cápsula lá. Quero, quero sim. Vou falar com o Butino, vou ver se eu consigo um estágio no consultório dele. Eu fico fazendo estágio lá no consultório dele. O Butino era um nosso professor, que ele tinha consultório nos jardins, era um cara assim, super, é, era um cara super top, ele cuidava de ator da Globo, era um cara bem, bem, ela falou, vou fazer estágio com ele. E a gente estava muito bem com o Butino e ela foi pra lá, conseguiu fazer estágio com ele, enquanto eu ia fazer a minha vida lá em Araucária pra tentar ganhar vida lá. A programação era dois anos, minha família era de São Paulo, ela ia morar na casa dos meus pais e eu ia morar na casa dos pais dela aqui em Sorocaba. Esse era o projeto, né? Que doida! É, no começo, depois eu ia pra lá e não ia voltar mais, né? Ia ficar lá. Tá vendo, crianças da Uniso, esse é o professor de vocês. É, no começo... E foi o nosso também, né? Eu ia me estabilizar, ia mudar pra lá e tchau, ia ficar lá. Aí ela fica lá em São Paulo e eu fica lá. Quando o meu sogro viu que estava tudo arrumadinho, estava tudo certo pra ir pra lá, ele falou, o Carlos, ele me falou, falou, Carlos, eu tenho uma casa no centro da cidade que a minha mãe morava e eu, quando era criança, morava nessa casa também, né? E essa casa está parcialmente alugada, a parte de cima está alugada pra uma vidrolocadora e a parte de baixo, onde o meu pai ficava, está meio largado lá. É um... É uma coisa... É um tipo de um... Vamos chamar de porão, né? Não é bem porão, mas é um sótão lá embaixo da casa que dá pra você, se quiser, fazer tua vidinha lá. Você fica aí, eu não vou te cobrar nada de aluguel. Caramba! E aí, puta, bateu aquela dúvida em mim. Falei, meu, já estava tudo arrumado aqui pro sul, agora meu sogro vem com isso, eu não sei o que eu vou fazer, meu. E o equipo lá guardado que o pai tinha dado. O pai, o pai estava... Meu pai deu sorte, porque ele comprou o equipo numa época que teve um plano do governo e meu pai fez lá pra comprar o equipo em, sei lá, 48 vezes e veio uma tabela de deflação, que é o contrário de inflação. Tá. Então, meu pai começou pagando, vamos dizer assim, 500 reais por mês, no outro mês é 480, no outro 300. Nossa! Foi baixando, quando acabou a parcela, meu pai não pagava quase nada, entendeu? Foi até uma sorte que nós demos na época, meu pai particularmente. Meu pai me ajudou, ele era bravão, mas ele me ajudou, não posso falar nada dele, né? Sim. Eu gostava muito dele. E aí, eu estava tudo certo e veio essa história. E aí, o que eu fiz? Vou ligar pro meu mentor, liguei pro meu irmão, falei, escou o cara? Meu sogro falou que tem uma casa lá, no centro de Sorocaba, que era da mãe dele. E agora, não sei o que eu faço, o que você acha? Puta que pariu, mas nem tem que pensar, vai embora pra Sorocaba, vai embora, pega tuas coisas aí e volta pra São Paulo. E aí, o senhor seguiu com o seu irmão? Eu segui, eu segui. Até hoje eu sigo o crime, fala eu sigo. E aí, eu vim e meu sogro, de fato, me ajudou muito. Foi um pai, foi mais que um pai pra mim. Meu sogro me ajudou muito e fui morar na casa dele. Tá. E aí, eu fiquei morando na casa dele e minha mulher falou, ó, já comecei o estágio aqui, vou ficar aqui agora, depois eu volto, né? E eu comecei a trabalhar aqui em Sorocaba, naquela casa, que era um tipo de um... O teto era bem baixo, sabe? E era, assim, muito, assim, peculiar, porque, assim, eu trabalhava numa... O pessoal pensa que a gente começa a vida bem e tal, começava... Mas não era, era uma casa que você levantava a mão, você encostava a mão no teto. O teto era bem baixo, que era andar debaixo da casa. Nossa, no calor devia ser. É, é, é. O piso era todo de taco, inclusive dentro da minha sala. Se conheceram o taco, sabe o que é taco? Não. Não sabe? Olha, a mulher que é da nova não sabe o que é taco. Você sabe? Taquinho de madeira, de madeira. Ah, tipo esse aqui? Não. Esse aqui não é. Taquinho é um coladinho do lado do outro, assim, tum, tum. Ah, tá, 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 sei. Quadradinho. É, às vezes é quadradinho. Sei. O mais comum é o retangular. Tá, tá, sei, 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 sei. E aquela porra daquele taco lá, ele vai vindo, ele começa a descolar, fica tudo solto. Às vezes ele estufa, não é? Estufa, acontece de tudo. Você chuta o taco e vai parar do outro lado da casa. Eu tinha taco no consultório, que é totalmente contraindicado, inclusive, pra fazer consultório com taco, né? É, porque se cair água vai estufar. Não, na época a gente usava amálgama, tinha mercúrio, mercúrio que ia lá, tchau. Resina. Tinha tudo, né? Tá. Vamos tomar um café aqui. Tome, tome. Que doideira, hein, vó. E aí, eu fui pra essa casa, tinha um sofazão na sala que era antigo do meu sogro, lá que eu usava, tinha cupim no sofá. Então, embaixo do sofá, todo dia tinha que varrer aquela pozinha de cupim lá. E a janela que eu trabalhava, na minha sala tinha uma janela que era um vitrozinho, né? Eu trabalhei no pai das eras, mas da minha mulher, ele tinha um divã lá que ele descansava e tal. E aí, a janela dava num... Isso aqui no centro. No centro. Aonde? Você não conheceu o antigo Sinipeduti, não, né? Não. Lago do Rosário, não tem as putas lá, sabe aquele negócio do Lago do Rosário? Tem a chapa... Atrás do canhão? Do lado do canhão, encostado no canhão. Tá, sei, 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 sei. Encostado no Lago do Canhão tem uma outra praça. Na frente da escola... Da escola centro-escolástica, é isso mesmo. Bem lá na frente, é isso mesmo, é lá. É ali? É lá, lá. É lá, mas eu tô saindo de lá agora, já saí até. Até hoje tava ali? Até hoje tá lá, tá lá. Fiquei todos esses anos lá, todos esses anos. Caralho! É, eu tô parando, né? Eu tô me aposentando. Então era ali, até hoje... Até hoje tá lá, até hoje tá lá. Só que eu mudei pro andar de cima. Eu saí do porão e mudei pro andar de cima, né? Tá. E aí... É... Puta que dó. É, e aí eu montei o consultório lá e não tinha ar-condicionado, era ventilador. Punha um ventiladorzão no pé do paciente lá e gelava, né? Era o que tinha. E eu fiquei 15 anos lá. Fiquei 15 anos trabalhando no porão lá. E eu perdi muito paciente, inclusive bom, paciente bem de vida, porque o cara entrava no consultório e falava, porra, mas que puta lugar estranho, né? Não tinha beleza nenhuma mesmo, né? Não tinha secretária nada. Tinha, tinha. Ah, tinha uma secretária. Não consegui. Sempre eu fui favorável a ter uma secretária. Tá. Eu me esforçava pra ter uma secretária. Certo. E aí eu... Nossa, vem tanta história na minha cabeça, pai do céu. Aí eu... Vamos falar o que o senhor quiser, mano. E aí eu... Quer falar do Palmeiras? Vamos falar do Palmeiras. Ah, não. Me dá tristeza. Me dá tristeza. Tô brincando. Mas tá bom. Aí eu comecei... Trabalhei lá e morava na casa do meu sogro. E foi ótimo ter morado na casa do meu sogro, porque o meu sogro tratava a minha sogra que nem uma princesa. Muito diferente do que eu via meu pai. Meu pai era bruto, tosco, tal. Meu sogro chegava do trabalho, dava um beijo na minha sogra, passava a minha sogra, chamava ela do meu amor, levava ela pra jantar. Tá. E ela era uma mulher espetacular, me ajudou muito na vida também. Eu não posso falar mal de sogro e sogra nunca, porque eles me ajudaram muito e eu amava demais eles. Os dois já faleceram. Mas aí eu conheci bem o meu sogro, assim, nessa época a gente virou parceiraço, porque eu morei na casa dele e ele me ajudava em tudo. E a Zélia vinha todo final de semana pra cá. Ela vinha, ela vinha, vinha todo final de semana pra cá. Tá. E aí depois que ela acabou o estágio dela, ela acabou vindo pra Sorocaba, eu e ela prestamos a prefeitura. Os dois entraram, eu entrei primeiro que ela até, porque eu preciso de dinheiro. E comecei a virar dentista da prefeitura e ela no consultório. Depois ela entrou também na prefeitura. E eu quando tinha sete anos de prefeitura já, eu trabalhava na Nova Esperança. Manjo, Nova Esperança? Eu trabalhava na Nova Esperança. Que grata. Era quebrada? Era pior naquela época, né? Naquela época era bem pesado o bairro. Nunca passou nada ali, viu? Então eles respeitavam a gente, né? Ah, eles respeitavam. É que era o doutor, né? É, é, é. Eu trabalhei lá, trabalhei no Cajuru, eu dei umas rodadas. E aí, quando eu estava com sete anos de prefeitura, eu comecei a fazer um mestrado. Tá. E eu fazia teatro também, que é um outro papo que eu vou falar com vocês aí também. Eu queria entrar nessa aí. Eu queria entrar nisso aí. E aí eu estava com sete anos de prefeitura. Aí eu comecei a fazer o mestrado lá no estado de São Paulo. Comecei a matéria de dentários. Tá. E foi, foi. E fui fazendo mestrado, cumprindo aqueles créditos que precisavam cumprir. Eu pedi afastamento da prefeitura. Eu tinha licença. Eu tinha direito a pedir três meses de afastamento. Eu não remunerado. Porque eu tinha um tal de quinquênio que dava direito a você se afastar três meses sem remuneração. Como eu fazia já sete anos que eu estava lá, eu tinha direito de me afastar durante três meses sem ganhar nada. Tá. Pode se afastar. Quando você voltar, o crag é teu. E eu fui cumprindo os créditos que eu dava no mestrado. Eu tinha aula todo dia. Eu me internei na USP. E eu ficava todo dia na universidade lá, fazendo crédito, assistindo aula, fazendo não sei o que, trabalho. Aí o senhor começou a morar com os pais de novo, ou não? Viajava todo dia. Viajava todo dia. Viajava todo dia. No mestrado eu já estava casado, tudo. Eu viajava todo dia. Viajava de Kombi. Depois de conta a história da Kombi. Vamos que eu quero saber. E aí eu vi e voltava e voltava aquela loucura. Faltou 15 dias para eu completar os créditos. E eu não tinha acabado. Faltava mais 15. Eu precisava de mais 15 dias da prefeitura de dispensa. Aí fui na RH da prefeitura aqui de Sorocaba. Falei, por favor. Olha, eu estou três meses afastado, sem remuneração. Me dá mais 15 dias, né? Porque eu estou fazendo mestrado, trouxe papelada, mostrei, né? Eu estou aí com 15 dias e tal, mas preciso de mais 15 dias. Falta pouco. Eu vou acabar as aulas. Aí eu volto a trabalhar na prefeitura. Não, não pode. Você precisa voltar agora. Porque não pode. A lei é clara. Você tem 90 dias para ficar afastado e tal. E se você não quiser voltar, você tem que sair. Falei, não, mas eu não queria sair. Eu queria trabalhar na prefeitura. Não dá porque são 90 dias. Não dão um dia a mais que isso. Eu precisava voltar. Falei, mas eu estou acabando. Como é que eu vou largar lá, meu Deus do céu? Ele falou, não sei, você que sabe. Eu falei, então pega a conta. Eu vou pedir a demissão agora. Pega essa porra aí. E põe a loucura de você. E eu pedi demissão, que foi uma loucura, né? Foi uma loucura, porque a prefeitura é um emprego bom. Sim. É um trabalho bom. Para dentista, tudo é bom. É uma estabilidade que você tem. Exato. Mas eu acabei saindo. Acabei saindo da prefeitura. Cheguei em casa, minha mãe quase me mata. Eu imagino. Mas como você é louco? Como é que você largou? Você é louco? Eu falei, não, não. A vida é feita de emoções. Vamos lá. Você já falou que agora eu deixei para a sua vez. Ela continuou na prefeitura. Ah, é, porque ela já tinha entrado. Vocês entraram juntos, né? Ela continuou, foi bem. Depois acabou virando lá uma assessora do secretário da saúde. Ela foi super... Ela se aposentou na prefeitura. Hoje minha mulher está aposentada. É, ela está aposentada hoje. Pô, ele que é novíssima, então. Não é novíssima. Ela está com quase sessentão, que nem eu. Imagina. É, minha mulher é bonitona, meu. Bonitona. Sim, eu já vi vocês dois juntos. É, eu ando com ela e o pessoal acha que eu sou pai dela, entendeu? Mas ela é super... Ela é super bonitona. Super, super, né? Super inteira. Aí, beleza. Foda-se a prefeitura. Continuando o mestrado. Aí eu continuei o mestrado, terminei o mestrado. Defendi a tese, né? E aí, meu filho tinha nascido. Era pequeno e tal. E eu falei, puta, eu não vou entrar no doutorado agora. Um colega meu que fazia comigo, continuou no doutorado. Entrou, já emendou direto. Tinha essa chance de emendar direto no doutorado. O professor, que foi nosso orientador lá, ele era um cara muito inteligente. E ele falou, agora que vocês terminarem, vocês podem ter certeza que dá para vocês já ingressarem no doutorado. E eu, de novo, fiz a segunda loucura. Eu falei, não, meu filho está pequeno, eu não consigo. Meu filho pequeno, mas não dá, não dá, não vou fazer agora. E aí eu saí, não fiz. O meu amigo continuou e eu saí. E fiquei três anos, continuando as minhas aulas e tal, tudo certinho, consultório. Depois de três anos, voltei para a USP e fui lá de novo, na cara de pau, conversar lá. Não mais em materiais dentários, eu fui na prótese. Que era onde eu queria. O grande amor. Eu queria voltar para a prótese, eu queria voltar para a prótese. Falei, vou fazer o doutorado na prótese. A prótese que é a minha área e tal. Materiais tem tudo a ver com prótese, tudo, né? Sim. Mas eu falei, vou tentar com prótese agora, porque é uma outra galera, uma outra coisa, uma outra vida, uma outra energia, vou ver se é ruim, se é bom. Só tenho jeito de saber, vou experimentando, vou tentar. E eu fui e falei, é a coisa de você tentar, né? E deu certo. Consegui ir lá e tal, acabei fazendo uma prova também, entrei e fiz meu doutorado lá. E aí, puta, para mim foi ótimo dar esse tempo. Eu, pelo menos, acompanhei um pouco mais meu filho, meu filho, numa fase que era importante estar em casa e tal. Eu sempre fiz as coisas muito tarde da minha vida, eu sempre demorei muito. Eu sou um cara um pouco atrasado, né? Eu sempre fui muito atrasado. Tipo o teatro? Quer voltar no teatro? Quero, agora eu quero entrar no teatro. Eu sempre fui um pouco atrasado. Tudo demorei um pouco. Eu demorei um pouco para entrar na faculdade. Eu não entrei cedo na faculdade, né? Eu demorei. Na época tinha cursinha, era uma loucura entrar no donto na época. Eu demorei um pouco, fiz acho que dois ou três anos de cursinho para entrar em o donto na época. Eu não era um puto estudioso também, aquele cara Caxias. Nunca fui. Nem na faculdade eu fui. Mas você era esforçado ou também não? Esforçado sim, mas Caxias não. Não? Não, eu ia em todas as festas, eu participava de tudo, jogava. Que eu acho que é legal para o aluno fazer isso, ter uma vida acadêmica, né? É legal ser em festa, em baile, jogar, fazer algum esporte. O pessoal vai seguir em reunião onde para tomar uma cerveja, vamos embora. Eu nunca fui de ficar assim, sabe, fechado no negócio. Não acho legal. E aí eu peguei e terminei o doutorado e a história do teatro que você está perguntando. É, é, é. Quando eu estava na faculdade, a faculdade que a gente estava lá em São José, ela foi convidada por um clube lá de São José dos Campos para participar de um programa da televisão que se chamava Quem Sabe e Sabe. Quem era o cara que era o mentor desse programa, que era o apresentador, é um cara que você não vai conhecer, não é da sua época. O pessoal que é mais velho que está ouvindo a gente talvez conheça o Valmor Chagas, que já morreu também. Tá. O Valmor Chagas era um apresentador brilhante, ele trabalhava na TV Cultura na época. TV Cultura. E a cidade de São José dos Campos foi convidada para participar de uma gincana que estava tendo entre várias cidades e eles precisavam de alunos para poder entrar nessa gincana e fazer um tipo de uma competição entre as cidades para saber quem que ia chegar na final. Essa gincana, quando a gente era de São José, ela convidou duas escolas de São José para participar dessa gincana, duas faculdades. Ela convidou o ITA, que é o Instituto Tecnologia da Aeronáutica, pesado, puta que é o pariu. Porra, meu, cacete, pegaram o pesado. Sim, pra caramba. E São José, aquela nós dentistinha, vamos lá. Caralho. E a gente foi, né, eu fui, né, também, com um grupo de pessoas lá para participar dessas gincanas e tal, né, e a gincana se dividia em duas partes. Uma parte, que era uma parte de responder perguntas que eles faziam. Eles faziam perguntas de conhecimento gerais. Tá. Então, nas perguntas de conhecimento gerais, tinha duas pessoas do ITA, dois caras, porra, vamos falar o português, os caras fodidos. Sim, crânio. Puta que é o pariu, os caras eram bons demais, né, os caras muito bons, os caras eram crânio mesmo. E duas de São José, duas meninas de São José, que eram colegas nossas de classe, inclusive. A Zélia, minha mulher, era uma delas. Caralho. Nessa época eu nem namorava com a Zélia, mas a Zélia era um crânio, ela lia muito. Ela era muito inteligente, até hoje ela é muito inteligente. Minha mulher é muito inteligente. Então o senhor sabia que ia dar pega, ia dar pega. Ah, meu, porra, se ela topasse ia dar, né. Tá. A minha mulher, só pra fazer um parênteses, só pra você entender, a gente, mesmo casado, ela lia muito. Ela lia, desde a época que ela era solteira, ela lia muito, ela lia muito, ela lia muito. Vou te perguntar um negócio, você chuta um número grande aí, pode pensar no número, tá. Pense em qualquer número. Quantos livros minha mulher lia por ano? Por ano? Por ano. Pode chutar um número alto? Lógico que pode chutar um número alto. Ah, um cem. Quase trezentos livros por ano ela lia. Três vezes mais do que você falou. Quase um por dia. Quase um por dia. Quase um por dia ela lia. Ela devorava livro. Tanto que eu falava, viu, para de ler um pouco, vamos transar um pouco também. Não é assim a vida, não é verdade? Mano! Jura? Não, ela lia muito, ela lia muito. A mulher é muito inteligente, ela lia muito. Então, conhecimentos gerais, naquela época da faculdade, ela já tinha. Ela participou lá e foi super bem. Mas eu não tinha essa capacidade. Não adianta você pensar, né, porque... Eu não tinha, eu era muito limitado. Eu não era o cara que lia muito, eu era o cara que ia nas festas. Eu era o normal, pô. O cara normal. Aluno normal, que também estudava em véspera de prova, aquela coisa, né? Sim. E aí, eu falei, putz, me chamaram para participar, onde é que eu vou entrar? E aí tinha um segundo, uma segunda participada da gincana, que eles pediam para você fazer uma... um teatro de quatro minutos lá em cena. Eles davam um tema. Então, tinha a gincana, que o pessoal respondia a pergunta, e parava a gincana, e aí você entrava com uma peça de teatro de quatro minutos, toda semana. Toda semana. Se você conseguisse passar na gincana, aquelas... Você aí... Era São José versus Cantanduva, por exemplo. São José ganhou, semana que vem São José vai apresentar outra peça. E de novo vai apresentar a gincana. Aí era São José contra... São José dos Campos contra Ribeirão Preto. Jogava de novo. Ganhou, sai Ribeirão Preto e continuou São José. E assim foi. A gente foi representando... E eu entrei nessa história do teatro. Que eu já gostava, achava legal, e entrei na história do teatro. E aquilo foi muito marcante pra mim. Eu já fui até na TV Cultura. Fui atrás. Das fitas, porra. Sim. Eu queria essas fitas, meu. Nós fizemos cada peça lá, que você não faz ideia. Era biado? E as fitas? Olha, eu fizemos uma peça só pra... Não tinha. Dizem que pegou fogo, que perderam tudo. Foi uma pena. Teve uma lá que eu entrei. Na época era bonitão, era magrinho, né? E nós fizemos uma peça. Ensaiamos isso tudo pra poder apresentar lá. E foi um barato porque... Tinha semana que eles davam um tema, sabe? Vamos falar sobre... Sei lá. Sobre a Revolução Francesa. Então eu tinha que pesquisar e tal. E montar uma peça sobre a Revolução Francesa. É um negócio meio punk. Porra! Porra, era difícil, não era tão fácil. E a gente fazendo faculdade, tinha que estudar sobre a Revolução Francesa. Era um rolo. A gente ensaiava de noite. E ia aparecer na televisão. Meu pai ia assistir, minha mãe. Eu tinha que fazer um negócio legal lá, né, meu? Então toda semana... Mas tinha vezes que eles davam um tema livre. Faz o que você quiser. E um desses temas livres, né? Eu comecei a apresentar um dia, dois. Eu fui me soltando, né? Sei. Então comecei a ficar meio outro principal da história lá, né? Ai, que da hora! E um desses temas livres que teve foi... Nós pensamos o seguinte. Foi uma peça que nós fizemos, né? Que nós levamos um... Nós levamos para São Paulo grafite. Grafite em pó. Eu estava com, como eu falei, o corpinho bonitinho. Eu pus uma sunguinha, um maiô. E aí passaram... Os amigos meus passaram o grafite no meu corpo inteiro. No meu corpo inteiro. Cabeça, cabelo, tudo. Tudo. Em cima do maiô, tudo. Eu fiquei grafitado, literalmente, total. Fred Mercury de Prata. Isso. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí começou a peça assim. Os caras pegaram um carrinho e me empurraram. Como se fosse uma estátua. Sabe a estátua do pensador? Você já viu a estátua do pensador? Sim. Aquele que fica... Isso. Com a mãozinha no queixo. Aquela. Eu entrei sentado num banquinho em cima de um carrinho e empurraram o pensador lá no meio do palco. Eu era o pensador. E eu fiquei com o pensador parado lá, não é? É. E aí começaram a soltar o tape e começou uma voz. Puta, qual será a peça que eu vou fazer? O que será que eu vou fazer? Vou fazer o quê? O tema é livre. Eu não sei o que fazer. Porra. E o pessoal, tudo em volta de mim, tudo caído no chão. Todo mundo deitado no chão. Os outros amigos, todo mundo colega, tudo caído no chão. Puta, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Puta, acho que eu podia fazer uma coisa sobre... Puta, futebol. Futebol é legal, porque o Brasil é o país do futebol e tal. E nessa hora começava a tocar música de futebol, né? Aquelas músicas de tal, bola pra frente, vamos lá. E o pessoal levantava atrás de mim e começava a jogar bola. Aquela puta rolo. O pessoal jogando bola, tal, e gol, não sei o quê. Ah, não, futebol não, bro. Todo mundo caía no chão de novo, ficava quietinho. Não, futebol não. Futebol não dá certo, porque futebol não sei o quê. Não teve a meio batido. E você quieto ali. E eu quieto. Fazia nada, não fazia nada. Foi a maior participação legal que eu fiz, que eu não fazia nada. Ah, caramba. E aí, não, vamos fazer sobre... Puta, acho que legal fazer sobre carnaval, porra. Aí música de carnaval, parararararará. E todo mundo lá na maior festa. Não, carnaval não. Todo mundo caía. Que doideira, meu. E aí chegou uma certa hora que falou, puta, você quer saber? Acho que eu não vou fazer nada. Aí que entrava aquela música ali. E eu que tava parado até aquela hora, comecei a levantar devagarzinho em câmara lenta. Vou levantando, levantando devagarzinho em câmara lenta, levantando, levantando. Aí quando dá o auge da música, eu pegava um tipo de uma descarga. Sabe aquelas descargas antigas? A cordinha que você puxava pra... Que a caixa ficava lá em cima, né? Ficava ali, isso. Que a caixa ficava ali em cima. Eu puxava a descarga e vinha o som da descarga na caixa. Tipo, o pensador tinha acabado de dar uma cagada. Ele tava pensando. E isso passava na TV? Passava na TV normal. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Passava normal. E não deu outra. A gente foi pra final, né? E a gente chegou a ganhar nessa história. Ganhou? Ganhamos. Pegamos o primeiro lugar. Ganhamos. Ganhamos todas as cidades na época. E aquilo me trouxe uma paixão pelo teatro. É isso que eu ia comentar. E aí quando acabou aquele negócio, eu comecei a trabalhar no consultório. Eu era recém-formado. Falei, puta, eu queria tanto continuar aquela história de teatro. Aquilo ficou em mim, né? Sim. E aí eu tava no consultório vendo o negócio e pum, caiu uma propaganda de uma escola de teatro em São Paulo. Eu falei, quer saber? Eu vou ver lá como é que é esse negócio. Eu vou fazer teatro em São Paulo. Eu vou ver dessa escola. No Bexiga, que é o centro do teatro. É o cerne do teatro em São Paulo. Bexigão, né? Vamos pro Bexiga. E aí eu liguei lá, fiz a matrícula. Uma vez por semana eu comecei a fazer curso de teatro. E o senhor ia até lá? Ia pra lá fazer curso. Aí de uma vez por semana passou a duas vezes por semana. E a Azélia? A Azélia aguentou. Uma mulher santa, graças a Deus. Ela nunca me encheu o saco, graças a Deus. Mano, a Luana, minha esposa, acorda pra vida, moleque. Não, não. Minha mulher me aguentou bem. E meu sogro era delegado, eu aguentava isso. Imagina isso. Imagina a cabeça do homem. Ele era espetacular. Meu sogro era um homem diferente. E eu sei que eu acabei fazendo três ou quatro vezes por semana o Teatro de São Paulo. Nossa! Montei várias peças lá com o pessoal. A Azélia ia assistir, levava a turma e tal. E no final teve um concurso de atores aqui em Sorocaba. Foi um projeto que a prefeitura lançou. Chamava Projeto Ícaro. E eu lembro bem desse projeto. Foi legal. Eles iam fazer o seguinte. Eles iam pegar alguns diretores de teatro aqui da cidade. Iam fazer um projeto que o pessoal ia no palco e ia fazer uma cena de improviso. E eles iam selecionar alguns atores para montar a peça com eles. E eu já estava há tanto tempo em São Paulo. Que eu falei, meu, quer saber? Eu vou tentar aqui em Sorocaba. Quem sabe um desses diretores que estão assistindo me pegam. E eu, pelo menos, continuo fazendo teatro que eu gosto. Mas eu faço aqui em Sorocaba, entendeu? Eu estou mais perto. Não preciso viajar mais para São Paulo. E aí eu fiz. Teve 700 e poucos atores que entraram lá para fazer esse concurso de teatro. Nossa! E eu entrei no palco no meio de um monte de gente lá também, na época. Que era uma cena de improviso. Entrava grupo de 10 em 10 para os diretores fazerem a avaliação. Eu falei, eu preciso arrebentar hoje nessa porra aqui. Porque eu preciso sair daqui com algum diretor querendo me chamar. Sim. Tinha até classificação e tudo. Nossa! Eu entrei e arrebentei lá no palco. Fiz o que dava. E, putz, foi ótimo. Porque dos 700 e poucos eu tenho um recorde de jornal guardado até hoje. Eu peguei primeiro lugar, pô. Caralho! E aí, putz, um diretor lá me pegou lá, que foi o Dimas Vieira. Era um cara que tinha mais ou menos a minha idade. Na época ele era bem jovem. E outros também me chamaram. Vários lá me chamaram. E eu acabei falando, vou ficar com esse cara, com esse Dimas aí. Porque sinto firmeza nele. Certo. E nós montamos um grupo e começamos a fazer todas as peças. E viajamos, fizemos festival e foi muito bom. Chegou um dia que eu falei para... O que você estava me contando aqui, que a coisa é difícil dar dinheiro, né? Sim. E teatro é muito assim, não dá dinheiro. Aí, chegou um dia, eu falei, olha... Conversei com a minha mulher, tudo, né? Minha mulher... Eu fazia ensaio na minha casa. Foi a época que eu contive a perua Kombi, que eu falei. Tá. Porque... Contive o quê? Uma perua. Eu vou contar a história da perua. Perua Kombi? É, a perua Kombi, a perua Kombi. Você não conheceu a perua Kombi? O carro, a perua Kombi? Nunca conheceu. Eu lembro da Kombi. É a Kombi, é a Kombi. É a Kombi. É uma Kombi, é uma Kombi. É uma perua, aquilo lá é uma perua. Sim, é, é, é. É, é, é. É uma perua, a perua Kombi. A Kombi é uma peruona, velha, né? Por que teve? Então, porque eu cheguei para a minha mulher e falei assim, putz, eu acho que não vou fazer mais teatro, porque isso aqui não dá dinheiro nenhum e eu fico todo final de semana ensaiando. É, é gostoso, é uma delícia, eu gosto, mas não dá, né? Uma das peças que eu fiz, só para abrir um parênteses, não consigo pensar em coisa, né? A gente fica pensando. Eu era, assim, bastante jovem, de certa forma, estava no consultório. Eu tratava de uma mulher chamada Dona Olga, uma senhorinha, super bem de vida, sabe? Uma mulher rica, bem de vida mesmo. E eu gostava muito dela. E eu falei para ela que eu estava com vontade de estudar teatro, ela me deu uma força, mas eu já fazia teatro. Eu fiquei com vergonha na época de falar que eu fazia teatro, porque ela falou, que porra de dentista é esse que faz teatro ou é dentista, né? Isso passa na cabeça da gente, né? Sim. E aí, quando eu fui fazer uma peça, eu estava até com outro diretor, que foi o meu paciente aqui, foi o Mário Pérsico, né? O Mário Pérsico foi um diretor muito também, e até hoje ele trabalha aqui em Sorocaba, e é muito ativo aqui em Sorocaba. Ele é diretor de teatro. É, até hoje, ele trabalha dentro, tem uma escola de teatro aqui e tal também, né? E eu estava fazendo uma peça com o Mário Pérsico, que chamava O Grande Amor de Nossas Vidas. E o Mário reservou um dia lá para a gente apresentar no Teatro Municipal essa peça. Oh, legal, vamos apresentar no Teatro Municipal e tal. E eu fazia uma ponta nessa época. Uma ponta é um cara que vai, entra um pouquinho e sai de cena. Eu não ficava muito em cena. Eu fazia uma ponta. Eu entrava em cena e tal. E a minha cena era a seguinte. Eu usava um roupão vermelho, tipo saída de banho, com um maiozinho para o baixo. E, teoricamente, a minha noiva estava em cena e eu falava para ela, eu te amo, eu preciso voltar com você. Eu ajoelhava no pé dela para pedir para ela voltar. Ela falava, eu não quero saber de você. E me chutava e eu rolava no palco, levantava e voltava para ela e falava, mas eu te amo, fica comigo. Por favor, não me largue, não me abandone. Ela falava, sai de mim, não quero saber de você. E me chutava e essa era a cena que eu fazia. Eu fazia essa ponta. E eu estava com a dona Olga no consultório, trabalhando com aquela mulher. Foi a primeira reabilitação grande que eu peguei, que eu tinha que fazer um monte de coroa, uma removível com attache, mas era um caso muito complexo. E eu quis fazer. Eu fiz até, na época, um preço mais em conta, porque foi um caso que eu queria pegar. Um desafio para o senhor. Um super desafio. E aí eu estava quase entrando em cena e eu, besta, besta, fui lá na cortininha, no cantinho do palco e fui dar uma olhadinha para quem estava na plateia. Ah, até imagino quem seja. Primeira fileira, meu amigo. Nossa! Dona Olga na primeira fileira, olhando o palco. Eu falei, meu, como é que eu vou fazer com a peça com a dona Olga aqui? Puta, fodeu. Olha o meu dentista aí. Pois é, eu falei, eu ainda estou de tanguinha, não é possível. Eu fiquei desconcentrado, não sabia o que fazer, eu fiquei desconcentrado. O senhor ficou mesmo nervosão? Puta, não sabia o que fazer, meu, não sabia o que fazer. Aí eu falei, ah, meu... O senhor já tinha terminado tudo, né, Lou? Não, tinha mais consulta. Não, estava no começo do tratamento. Nossa! Estava no começo. Se você tiver terminado, foda-se! É, mas estava no começo, estava começando. Eu falei, essa manhã nem volta mais. Eu fiz a cena, mas eu não me concentrei direito. Eu fiz um... Acho que foi um... Eu representei lá, mas travado. Fiquei... Fiz duro o negócio. Não teve jeito. Aí, quando eu voltei para o consultório, estava o horário marcado com ela. Eu falei, puta, ela não volta mais. Ela nem vai vir aqui, a dona Olga, né? Fiquei esperando ela, assim, meio... Pensando, ela não... Perdi a paciência. Paciência. Aí, tocou a campainha, a dona Olga chegou. E trouxe para mim um vinho e um livro de teatro. Caralho! Aí, eu falei, puta que... Tá vendo como a gente é tosco? Aí, deu um gás a... Falei, como a gente é tonto, né? A gente é preconceituoso, né? Pra caramba. Com a gente mesmo. Com a gente. Falei, puta, como a gente é preconceituoso. Puta, ela me deu uma aula lá de fazer aquilo, entendeu? E, bom, a Samuzinho, não sabia que você fazia teatro. Adorei e tal. Puta, não pare. Tão bom. E eu fiz toda a reabilitação dela. Tenho toda ela fotografada, a reabilitação dela. E apresento nas aulas até. Acho que vocês, quando eram alunos, viram a dona Olga, né? E, porra, foi muito legal. Foi muito bom ter acontecido com isso daí. E fiz até onde deu, entendeu? Fui com o teatro. Ah, só pra terminar a história. Claro. Porque a história é meio longa do teatro. Falei, vou largar essa porreta, porque não dá dinheiro, não dá certo. Falei, que é minha mulher, tudo. E aí, cheguei um dia num ensaio lá, que o pessoal tava reunido num ensaio. Final de semana, o diretor tava lá comigo, o Dimas. Tava eu, o Dimas, o Amílto Sbrano. O Amílto Sbrano era um ator, na época, que acho que era o melhor da... Acho que da região inteira. Era um cara espetacular, né? Hoje ele é diretor também, o Amílto. Trabalha super bem, dirige super bem, né? Tem o estúdio dele também de teatro. E aí, eu falei, porra, acho que eu vou sair, tá? Eu vou parar, eu não vou fazer mais, porque a minha vida tá um tumulto. Aí o Dimas falou pra mim, olha, só vou falar uma coisa pra você. Tem uma empresa aqui de Sorocaba que tá querendo fazer uma peça sobre segurança no trabalho. E eles estão com o saco cheio de ouvir palestra. Os caras tão fazendo palestra sobre segurança. Essas cipates que tem. Semana interna de prevenção do acidente no trabalho. E o pessoal não aguenta mais fazer palestra. Então, estão querendo fazer uma coisa diferente. Estão pedindo pra fazer uma peça. Você não quer ajudar? A gente monta junto, faz uma peça. E aí vai cobrar, quem sabe ganha algum dinheirinho. Eu falei, porra, então tá. Vamos tentar uma vez, vai? Não custa, né? É, é. E aí nós pegamos a empresa aqui de Sorocaba, eles deram material pra gente estudar, nós estudamos, sentei eu, o Dimas e o Hamilton, a gente era mais os cabeça da história, né? Sentamos e fizemos uma peça sobre segurança no trabalho pra apresentar nessa empresa. E fomos na empresa, com o nosso grupo, e apresentamos a peça lá sobre segurança no trabalho. Arrasou, o pessoal adorou, batendo palma, foi um negócio assim maluco. Aí, puta, essa empresa contou pra outra. Ih, daí teve que ir na outra fazer também. Aí fomos fazer na outra. Aí essa empresa falou pra outra, e pra outra, e pra outra, e pra outra. Verdade. É, e aí começou, pá, pá. Mas vocês mudavam? Era sempre a mesma? Era sempre a mesma peça, porque a gente tinha essa peça. E foi apresentando várias, várias, pra várias empresas, e vai apresentando e tal, e começamos a sair de Sorocaba. Ô louco! Te juro, começou. Foi aí que eu falei, puta, a gente viajava com coisa de som, não tinha como levar no nosso carro, era caixa de som, naquela época, não eram essas caixinhas de som pequenininhas que tinha luz. A gente comprava, né, tinha puta equipamento, tinha um... Aí, puta, precisava comprar equipamento de luz, aí precisava de roupa, figurino. Todo mundo precisava ter a roupa, figurino, né, começou aquele negócio. Eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar uma Kombi pra gente viajar. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu já sei a resposta. E a Zélia? Aguentou, como sempre. Coitada. Caralho! Zélia, você é um anjo na vida de seu carro. Não, não é qualquer mulher que é assim. Não! Não é qualquer mulher. Tanto que eu morava já no condomínio, como eu moro até hoje, né? Eu morava no condomínio no Campolim lá, né? Sei. E aí, na hora de fazer o ensaio... Já morava lá. Já morava. Foi a terceira casa construída no condomínio. Caralho! É. A terceira, não tinha nada lá naquela época. Mas nessa época tava todo mundo construindo, todo mundo fazendo, tava crescendo a coisa. E eu fazia teatro na garagem da frente de casa, porque não tinha... É, teatro... Os ensaios. Não tinha onde ensaiar. Eu falei, vamos fazer na garagem de casa. Mas normal, a gente faz na garagem. Aí eu parava a Kombi da travessada, pra os vizinhos não ficarem vendo muito, e a gente fazia o teatro lá na frente da garagem. Imagina o comentário dos vizinhos. Esse cara é louco. Puta que pariu. Mó gritaria na minha garagem lá, a gente fazia... E aí foi com a combosa... Normal. Aí eu vendi meu carro pra comprar a Kombi. Eu tive que vender. Ficou só com a Kombi? Só com a Kombi. Sabe que bonitinha a Zélia andando de Kombi? Imagina esse... Imagina o sogro dele. Ó, vai ter um jantar aí dos delegados. Vamos, Zélia! Vamos... O que é que eu posso pegar o senhor na Kombi também? Vira mais tempo. E meu sogro sempre me apoiou. Cara do céu. Ele sempre me apoiou. Sempre me apoiou. Sempre me apoiou. Aquele homem era demais. Pai e filha. Maravilha. A família maravilhosa. Vou falar assim. Sempre me apoiaram. E aí... Eu comprei a Kombi e comecei a viajar mais. E aí a empresa que já tinha chamado a gente aqui em Sorocaba passou um ano e falou... Viu? Quero que vocês voltem de novo esse ano. Mas agora... Precisa de uma outra peça. Aquela lá nós já vimos. Aí vamos... Puta, vamos fazer outra peça? Vamos. Fizemos outra de segurança do trabalho diferente da primeira. Aí outra empresa falou... Viu? Precisava de coisa de relacionamento interpessoal. Vocês conseguem fazer uma peça sobre relacionamento interpessoal? Nossa, foi sério o negócio, então? Meu, começou... Nós colocamos uma página na internet e aí fodeu. Entendeu? Aí começou a arrebentar. Vocês fizeram uma página na internet? Fizemos. Fizemos uma página na internet e aí começou... Mas tava dando uma graninha beleza até. Põe grana. Quase larguei a odontologia. Eu quase larguei. Eu quase larguei. Eu amo a odontologia. Isso que é, professor. Eu amo a minha profissão até hoje. Mas na época, puta, começou a pintar muito. E era assim, o negócio que começou a cada vez dar mais certo, mais certo, cada vez mais gente chamar, a gente foi pro Rio de Janeiro, fizemos várias lá no Rio de Janeiro, fizemos em tudo quanto é lugar. Que ano? Foi, acho que... É comecinho de 2000, quando acabou o grupo, foi em 2003, quando a gente acabou o grupo. Mas no final da década de 90, foi uns 5 anos, mais ou menos, sei lá, um pouco mais até, de teatro empresarial. Antes disso, a gente fazia teatro amador, né? Então o senhor pensou em largar mesmo o consultório? Isso acontece, começou a dar muito dinheiro o negócio, a gente começou a apresentar e cada lugar que a gente ia, a gente era recebido assim, puta vida, sabe? O pessoal ficava maravilhado com a gente, a gente virou meio estrela do cinema. Foi um negócio meio legal demais na época. Por exemplo, essas empresas, usinas, a gente apresentou em várias no inteiro, mas em várias. Vou te dar um exemplo, assim, algumas empresas que a gente apresentou. Na Sadia, apresentamos na Gurdia. Imagina! Estou te falando. Na Sadia, nós apresentamos, sabe aonde nós apresentamos? Dentro da câmera figurífica, nós tivemos que colocar aquelas roupas lá, porque dentro da... Você entra lá, meu, é um universo que o negócio é muito grande, é gelado lá dentro. Ô, mano, sabe o que eu estou pensando? Ele fazendo isso, tipo, eu estou imaginando o professor, a atuação dele, o que ele fazia ali, cara. É, dentro da câmera figurífica, foi quando nós entramos lá e tivemos que vestir aquelas roupas e tal, entramos porque o pessoal trabalhava dentro direto. E nós fizemos para eles lá dentro da câmera figurífica da Sadia. Teve empresa que a gente foi, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Nós fomos para, na época, a Unilever em São Paulo, até, foi indicação do meu irmão, tudo. Nós fomos apresentar na Unilever no Centro Empresarial de São Paulo. Eram 14 andares lá o prédio. E, na época, nós já tínhamos outra peça que era uma intervenção sobre ler, sabe? Lesão de esforço repetitivo. Pessoal que mexe com muito computador, tem essas coisas. E tem algumas ações que você consegue minimizar o problema ou não ter. Fazer alongamento, alguns tipos de ginásticas. E aí nós tivemos que estudar esse material para saber como é que nós íamos passar essa informação para a galera que trabalha em computador. Naquela época que a gente estava, já tinha aqueles andares todos de escritório. E todo mundo sentado mesmo. Você entrava em cada andar, aquele mundo era 100, 150 pessoas sentado cada um em computador. E aí qual foi o projeto que nós fizemos lá nesses 14 andares? Apresentar um tipo de uma intervenção. Eles estavam trabalhando, a gente ia chegar gritando para eles pararem de trabalhar. Esse Centro Empresarial era um lugar onde tinha um elevador, que ficava um cara dentro do elevador? Isso sempre teve, tudo com o prédio eu tive. O assessorista, todo o prédio eu tinha. É, é onde o Djalma foi, que ele foi expulso, o Djalma Fogaça. O centro da Unilever. É, ele foi para lá, pode ser. Foi. Lá tem a Axe, essas porra aí, não é? Acho que tem, não sei. Tem, deve ser. É um Centro Empresarial, deve ser. É, é isso aí, então. Eu sei que a gente entra... Imagina uma galera trabalhando no computador concentrada. Eu era o primeiro a entrar em cena, no meio daqueles corredores. E gritava, assim não é possível, não dá para trabalhar desse jeito. Para de trabalhar, reunião urgente. Você, pode parar o computador, vem para cá, reunião. Assim, começava assim o negócio. E eu começava a chamar a galera e entrava os outros atores comigo. Pessoal, para, para, vem com a gente aqui, reunião. O pessoal não entendia nada do que estava acontecendo. Falava, cacete, quem são esses loucos aí, porra? Jura mesmo que era assim? Era assim, era uma intervenção no trabalho, era uma intervenção. Por isso que eu falei, o grupo deu muito certo, a gente fazia uns negócios diferentes, entendeu? E por que que daí não resolveu largar o dom? Na reunião, na reunião, que eu falei que era reunião, eu falava, eu não aguento mais, eu estou com dor no braço. Começava assim. Eu estou com o saco cheio, esse negócio está me doendo. Aí entrava a minha mulher, que era a Mira Teles, trabalhava bem para cacete. A Mira, mas eu não aguento você também, só trabalha com esse computador. E aí começava a discussão dos dois, marido e mulher. E o filhinho gritava, tinha a criança que trabalhava com a gente, a Estela Fidelis, ela entrava, era uma criança aí, já era uma zona, aquele ambiente de trabalho. E a gente começava, vamos falar com o doutor. Entrava o outro ator vestidinho de branco, eu sou o doutor, o que está acontecendo? E aí começava a passar as dicas, não, você precisa fazer alungamento assim, assado. Era uma coisa dinâmica, entendeu? E aí as pessoas babavam. A gente fez 14 apresentações num dia só na Unilever. Ô, louco! Estou te falando, 14 num dia só. Durava quanto tempo cada apresentação? Meia hora, mais ou menos, 20 minutos. Era só minha intervenção. Não ia tirar os caras do trabalho, entendeu? A gente fazia minha intervenção e ia embora. Então durava 20 minutos, meia hora no máximo. Hoje em dia, tem gente que faz isso aí? O senhor sabe? Existe? Eu acho que tem. A gente acabou perdendo o mercado porque começou a dar muito certo e começou a gerar muito dinheiro. E outros grupos que viram o filão e começaram a fazer também. Outros grupos de teatro. E aí começou aquela coisa da concorrência de mercado, né? Porque a gente tinha um preço alto. Nosso preço era alto, não era barato na época. Corvava caro. Tanto que o nosso grupo tinha, assim, um pessoalzinho que conseguiu comprar carro. Conseguiu. Lógico. O pessoal começou a ganhar dinheiro. Só que o pessoal começou a apresentar, a aparecer outros trabalhos, outros grupos que começaram a... Que acontecem em todas as profissões. Começaram a banalizar um pouco, entendeu? Não, aqui você não paga nada. A gente vende revista. Então levava a revista. Não, a gente apresenta a peça de graça e vende a revista. Compra quem quer. Começou umas coisas assim, sabe? E aí muitos grupos, muitos grupos começaram. Até o Jô Soares, na época, me falaram que tinha grupo com ele trabalhando. É, começou o negócio pesado. E aí eu não sei o que... O nosso grupo começou a entrar num mercado muito concorrente. Todos nós tínhamos seus problemas pessoais, as vidas pessoais. Tinha que ter uma estratégia para ampliar o negócio. E nessa hora a gente poder brigar pesado no mercado. Mas a gente era um extremamente amador. Amador, quer dizer, a nossa central de venda de peça, que a gente só tinha um fax na época, né? Direito, mal tinha computador, tinha um fax. Era no meu consultório. Lá no fundo do consultório tinha uma salinha lá e a gente tinha lá o... E recebia tudo por ali. Tudo por ali. Ficava duas pessoas nossas lá. Como vocês estão se fodendo aqui na casa? Exatamente. Exatamente. É, então. Mas tudo começa assim. Sim. Começa assim. E a gente era um time de estrutura. Já deu isso? Que horas são? Uma hora e vinte de bate-papo. Tá bom. A gente volta outro dia. Não, não acabou. Sabe o que eu queria entrar com o senhor? É. Universidades. Unip e Uniso. E aí? Como é que entrou? Como é que é essa experiência? É. Sim, a gente conversou do senhor dar aula e tudo mais antigamente. Mas e essas agora? Na era moderna, vai? Olha, eu comecei na Unip em 88. Eu fui contratado na Unip de São Paulo. Tá. Eu fiquei, acho que, sei lá, 12, 14 anos lá em São Paulo. Quando abriu Sorocaba, eu vim pra cá e falei, pô, vou pedir transferência. Porque abriu no quintal de casa a faculdade aqui em Sorocaba, né? Eu tava em faculdade porque eu realmente queria, né? Em Sorocaba não tinha escola. Então, eu ia pra São Paulo. Que eu falei. Quando me formei, eu gostava de faculdade. Eu queria ter contato com a faculdade. Quando veio pra Sorocaba, eu falei, pô, vou vir pra cá, então é mais fácil. E a primeira turma da Unip, eu já entrei como professor, pedi transferência pra cá. Eu dava aula de materiais dentários, inclusive, e tal. E comecei aqui com materiais dentários, aqui na Unip de Sorocaba. Na época, nós usamos o prédio do Objetivo, até. Não tinha a universidade lá onde vocês estudaram. Lá no Éden? Não era. Não era lá. Não era lá no Éden. Era aqui no centro, Objetivo, Colégio Objetivo. Tá. Começou aí. E aí, comecei a dar aula aí e tal. Foi, depois abriram o prédio lá, nós fomos pra lá. E trabalhei muitos anos lá. Fiz muitos amigos. Eu gostava muito da Unip lá, sabe? E aí, eu acho que a gente vai ficando velho, né? Acho que essa é a verdade, né? A gente vai ficando mais velho e tal. E aí, você, talvez, não sei bem o que aconteceu. Eu também tinha alguns pensamentos diferentes do que acontecia na época. Eu tinha, eu tenho minha cabeça até hoje, né? Eu falei, cada um de nós tem uma cor diferente. Exato. E aí, eu tinha minha cabeça diferente também. Aí, acho que não deu muito certo. Acho que não ficaram muito satisfeitos comigo lá também. Eu gostava muito de levar os alunos pra PCD na época. Sim, eu lembro. É. E a PCD sempre foi também minha casa. Eu adoro a PCD. Até hoje o senhor vai lá? Eu ajudo a PCD até hoje. Não diretamente, mas indiretamente eu ajudo, né? Eu tô lá nas reuniões. Me convido pra participar de algumas decisões, né? E eu fui, comecei a levar, assim, com essa coisa da PCD. A Unip não gostava muito da... Pelo menos que eu sentia da PCD, assim, não sei. Eram coisas diferentes, mas não dava... Eu lembro, tinha o Donto Atendimento lá na PCD. O Donto Atendimento foi um negócio muito legal que nós fizemos lá. Tinha as palestras, né? E aí, acho que em 2017, se não me engano, não lembro, por aí, não faz muito tempo. Eu recebi um telegrama, nem sabia. Eu recebi um telegrama me demitindo. Não, não. Jura? É, recebi um telegrama. Você sabia disso aí? A gente achava que você que pediu pra sair. Eu recebi um telegrama de demissão mesmo. Não aparece nem aqui, nem nos outros campos, né? Mas, tipo, ninguém chegou e falou, vem cá, vamos trocar uma ideia e tal. Então, não houve isso. Não houve. Não houve. Tem muita empresa que é assim, né? É. Empresário, né? É, é muita empresa que trabalha assim, de uma maneira um pouco mais fria, né? Tá. Na minha vida, eu já dei aula em muitos lugares, sabe? Foi impressionante. É coisa de gostar. Eu gosto de dar aula, né? Então, você vê, eu fiquei na Universidade de Mugidas Cruzes durante uns 10 anos. Na OMC. Dei aula lá. Fiquei em Araras, na Uni Araras, durante, sei lá, uns 12 anos, eu acho. Nossa. Dei aula na PUC de Campinas, um ano. Eu tô na São Paulo do Mandique desde a primeira turma. Fui na Olímpia de São Orocava, na Olímpia de São Paulo. Agora, tô na Uniso. A minha vida é extremamente voltada pra universidade, né? Tá. E, assim, eu já fui mandado embora de outras escolas também, entendeu? Sim. Da PUC, eu fiquei um ano lá, os alunos me adoravam, mas, por algum motivo interno, lá aconteceu alguma coisa, eu não sei o que foi também, não foi passada pra mim. Eu também saí, né? O mais, assim, a primeira vez que eu fui, que eu saí da minha universidade foi na Uni Araras, que eu dei aula na Uni Araras durante muito tempo, eu dediquei muito no ensino lá, sabe? Fiz muita coisa lá, eu gostava muito de lá, e lá era uma escola que eu adorava mesmo, eu amava de paixão. Tanto que o Jalsinho, quando entrou na faculdade, que ele prestou vestibular, era uma época que eu ainda tava na Uni Araras, e eu falei pro teu pai, pro Jalsinho, né? Falei, Jalsinho, põe teu filho na Uni Araras, puta, é tão bom lá, meu, puta que pariu. Vai pra lá, puta, lá a escola tá bombando, é boa pra caceta, eu gostava de lá. E... E aí ele acabou optando por eu ficar mais perto. Mas o senhor também viajava sempre, então... Viajava direto, e aí ele acabou ficando na Unip, mas foi bom no final, sabe? Foi bom, porque na Uni Araras, aconteceu o que eu falei, na Uni Araras, na época, tinha 98 professores contratados, o corpo docente, pra dar as disciplinas, pra você ver como era a escola, tinha 98 professores contratados lá, pra dar aula em todas as áreas. De um dia pro outro, mandaram 58 embora. Nossa, caiu mais do que... Também pro telegrama, né? Nossa... E aí, eu juro que eu chorei, eu chorei que nem criança, me deu depressão, falei, puta... Sério, eu mesmo? Sério, eu fiquei mal, fiquei mal. Primeira vez que eu fui, nunca tinha sido despedido, né? Foi a primeira vez, eu tava todo dedicado ali, né? Eu tava dando aula lá. É, isso que eu ia perguntar, dava aula de prótese ou não? Prótese, prótese. E aí, eu tinha uma equipe, tinha formado equipe lá, tudo, né? Tinha uma equipe, eu levei uns professores pra dar aula lá, tal. E na época que... Vocês tiveram aula com a Gisele, por exemplo, a Gisele... De PPR, junto com a Suzana. Junto com a Suzana. As duas estavam lá comigo lá. Eu trouxe uma parte da equipe de lá pra... A Unip de Sorocaba eu montei baseado em Araras. Tá, tá, tá. E aí... A Gisele não era daqui de Sorocaba? A Gisele não era. A Suzana sei que era de Rio Claro. É, a Gisele é do lado, é... Será que... Acho que não é de Rio Claro, é do lado de Rio Claro, uma outra cidade que eu esqueci. Mas é daquela região da Suzana lá. Sei. E aí a... A gente tava lá, eu falei... Puta, mas deixa alguém da equipe de prótese aqui. Então, porque eu montei a equipe inteira aqui. Tudo bem, eu não mandei nada embora, mas deixa alguém. Não. Foi a cadeira inteira de prótese, de dentista, de pério. Foi um monte de gente embora. E aí pegaram o pessoalzinho lá e espalharam nas outras equipes e... E eles que tocaram. Tipo, pegaram o professor de renda e mandaram na prótese. Mais ou menos isso. Ainda bem que o Jalcinho não foi pra lá. O pai dele teve um start legal. Ainda bem, porque eu não sabia que acontecesse com aquela escola. Puta que eu pariu. Eu fiquei assim na época... Bom, paciência, aconteceu, né? Então, quer dizer, você vai tomando as porradas na vida... Sim. E aí você vai ficando mais calejado, entendeu? Você vai ficando mais forte, né? E aí quando eu saí da Unip, que eu recebi o telegrama, tudo, né? Bem naquela época, o reitor da Universidade da Uniso havia me procurado na época o professor Fernando Delfiol. Hoje não é mais ele, é o professor Profeta. Mas na época era o professor Fernando Delfiol e me chamou. Olha, mozinha, nós estamos com um projeto aqui. Nós temos uma indicação do teu nome pra montar um curso de odonto aqui. Puta, aquilo brilhou nos meus olhos porque renasceu toda aquela minha coisa. Você nunca tinha sido coordenador. Nunca tinha sido, né? Nunca tinha sido. E renasceu assim. Em mim, aquela esperança de montar um curso... Do jeito que o senhor queria. Puta que pariu. Vamos montar um negócio pra arrebentar aqui, meu. Foda. Foda. Vamos montar um negócio de referência. Vamos montar um negócio legal aqui. Então, meu, pra mim foi um presente de Deus mesmo aquilo lá. Você entendeu? É, e eu acho que o negócio tá indo bem. Porque eu tô... Eu vejo a galera falando que tá foda. Tá. Tá mesmo. Tá pico o negócio lá. Tá. Tá. Tá muito bom. Tá muito bom. E aí o que nós fizemos? Começamos a trabalhar com um monte de diferenciais que a gente acha legal, entendeu? Que a gente gosta. É... Ensino humanizado, né? Não tem um abismo grande entre o aluno e o professor. O aluno conversa com o professor na hora que quer, nos corredores. Tá. É, o senhor tava falando que os alunos têm WhatsApp, né? É isso mesmo. É isso aí mesmo. Todos os alunos têm o meu WhatsApp. O meu WhatsApp todos os alunos têm do coordenador. É uma maneira que eu tenho de me comunicar com meus alunos, porra. Hoje o WhatsApp, hoje, não sei daqui do tempo que vai ser, né? Mas hoje o WhatsApp é o meio que a gente mais se fala com as pessoas distantes, né? É, é. Então, às vezes o aluno tá com alguma dúvida, tal, manda direto pra mim, né? Manda pra mim. Pô, você tá... Eu tenho assistência direto lá. Nem sempre eu respondo na hora, é bem verdade. Mas eu não passo um dia sem responder. Não passo um dia. Então, eu fui chamando o pessoal que eu conhecia, tanto da São Paulo do Mandique, algumas referências que eu tinha de lá, né? Outras que eu já passei também na vida, nessas faculdades todas que eu vivi, não é? Fui chamando algumas pessoas que eu tinha mais ou menos acesso. Que eu conheci e sabia que eram muito boas, né? E, vou ser sincero, o pessoal, quando ficava assim meio em dúvida, eu fiz muito isso com o professor. Muzini, puta, minha vida tá uma loucura. Não sei o que eu vou fazer. Eu tô trabalhando não sei aonde, né? Eu falava, não, mas vem bater um papo comigo aqui na escola, por favor. Porque eu queria levar o cara pra lá pra ele conhecer a escola. O cara, quando eu entrava lá, meu, eu não saí de lá sem senha. É uma Disneylândia, né? Puta que eu pariu, a escola é linda, é linda. O campus inteiro é maravilhoso, tudo muito limpo. Tem umas bikes lá pra você ficar andando. Pois é, tem bike pra aluno. Você viu essa porra? Aparece pra mim direto, comercial no YouTube. É. Mas tem umas bikes. A minha esposa estudou na Uniso, né? É. Ela fez turismo lá. E ela fala, meu, na minha época, em 2009, já era da hora. Já era da hora, é. Doze, quatorze anos depois? É, e tem as bikes, e o campus é muito limpo, é tudo muito conservado. E o nosso prédio lá, que é o prédio da odontologia, vamos falar sério? Tá de fuder, tá lindo aquele prédio, tá maravilhoso. A gente foi lá assistir uma palestra, lembra? Não lembro, faz uns três anos. É, uns três anos. É, vocês foram pra... No Apoio 4, vocês foram? No prédio da odonto? A gente foi numa palestra de dentística, que é a... Da Care, não era? Como é o nome dela? Ela é influencer, assim. Ela é blogueirinha? Blogueirinha. Ah, é? Que legal. Não sabia. Eu sei que tava anotado lá, foi em 2018 ou 19. Mas vocês não conheceram clínica, né, do laboratório? Então tô convidado, porra. Pode mesmo? Tem, não é que pode, tem. Tem que ir lá. Então a gente vai, então eu vou. Eu sou cara de pau, eu vou. Não, e se alguém... É o que eu tô falando, tem que ser assim, pô. Eu não sei, mas eu sou cara de pau, eu vou. E capaz de eu chegar com a minha bike ainda lá, Jalsky. Ele vê a minha bike. O que que você acha? Isso, boa. Não, é muito legal lá, é muito legal. Nosso prédio tá lindo, tá maravilhoso o prédio. E aí eu deixo só passar no telefone de lá, se alguém quiser ir lá conhecer... Mas pode mesmo? Mas tem que ir, porra. Então, peraí. A Uniso, a Uniso é uma universidade comunitária. Tá. Existe faculdade pública, que é a USP, a UNESP, a UNICAMP, etc., né, que são ligados ao governo, né. Existem as faculdades privadas, que são faculdades que tem dono, como a UNIP, etc., se for eu pôr do Mandique, eu dou aula, são universidades que tem dono. A Uniso é comunitária, ela não é nem pública, ela tá no meio das duas. Ela não tem dono, a Uniso não tem dono. Então, toda a verba que entra pra Uniso, porque tem aluno que paga lá, toda a verba que entra pra Uniso, ela necessariamente tem que pegar essa verba e gastar dentro da universidade. Ela tem que ficar investindo nela. Nela, não pode... Ela não pode gerar lucro. Pra ninguém. Pra ninguém. Então, nós temos aluno lá que paga normalmente, que tem condição, mas tem alguns alunos lá que recebem bolsa, que não conseguem pagar a faculdade, que são de pessoas de família mais humilde, que não tem condição. Então, a faculdade trabalha com isso, a gente trabalha com as bolsas, a Uniso fornece alguns tipos de crédito, principalmente pros alunos. Pra comprar de material, essas fitas? Olha, tudo, tudo. Não é crédito pra comprar material, mas crédito pra ele estudar. Que da hora! Vou te dar um exemplo legal que a gente faz na Odonto e não conheço nenhuma faculdade de Odonto que faz isso. Eu fiz uma campanha lá dentro da escola com os professores, com todo mundo, pro pessoal doar material que não usa mais. Espátulas, essas coisas, né? Uma coisa... Instrumentais que não usa mais. Articulador, delineador, o que for. Mufla, o que for. E nós fizemos lá um mercado interno de materiais usados. Só que esse negócio não é pra vender, não é pra vender, é pra emprestar. Sim. Então o aluno vai pro sexto período, por exemplo, puta, não tem dinheiro pra comprar instrumental. A gente tem um mercadinho, tudo tem preço. Tudo é precificado. Verdade! Que animal, cara! Tudo é precificado. E aí o cara vai lá e escolhe o que ele quer. Escolhe, preciso ver se ele tem direito a comprar 3 mil de material, por exemplo. Ele vai lá e escolhe o que quer e tal, pega os instrumentais. Pô, se eu preciso disso aqui, a nossa menina que trabalha lá com uma belezinha, a Gabi, a Gabi pega, fotografa aquilo lá, ele assina a foto, mostrando que pegou aquele instrumental e aí no final do mês ele tem que devolver pra gente. Se faltar alguma coisa, ou ele compra ou ele dá o dinheiro pra gente comprar outro. Entendeu? Que legal! Ou ele compra e dá pra nós o instrumental que ele perdeu. Beleza! Ou ele dá o dinheiro que a gente compra. Tudo bem, a gente compra, mas o cara tem que devolver. Porque no outro semestre vai vir gente que vai precisar daquele instrumental. E tudo documentado bonitinho. Tudo documentado. Quer dizer, pra gente bolar isso aí foi um negócio bem punk. Eu imagino. Mas tá funcionando bem e esse negócio tá começando a ser exemplo para as outras universidades. Se formou agora a primeira turma, né? Puta, que show, hein? Eu vi lá no Facebook. Formamos a primeira turma. Puta, puta delícia. Foi muito lindo. É que assim, né, Voz? O que a gente tava conversando. Quem tá vendo hoje o episódio do senhor é ex-aluno 80%. E 20% dos nossos fãs, né, Newton? Mas 80% eu acho que é ex-aluno do senhor. Gente que se tocou com a gente, né, Voz? Ex-aluno do senhor. Sim. Peça a galera que se formou agora. Qual é a dica que o senhor daria? Provavelmente eu sei que o senhor deve ter falado na formatura e tudo mais. Olha, eu não vou dar dica pra quem tá se formando. Tá. Eu vou dar dica pra quem tá fazendo odontologia. Beleza. O cara que tá fazendo odontologia hoje tem que entender o seguinte. O mercado, ele é competitivo. Tá. Tem muito dentista no mercado. Mas também tem muito médico. Aliás, médico vai piorar com a abertura de monte de faculdade que tá... De medicina. Vai dar um caos na parte médica. Mas tem muito advogado. Tem muito engenheiro. Tem muito veterinário. O Brasil, esses dias, tava vindo as escolas de veterinária. No mundo, se pegar as escolas de veterinária do Brasil, o Brasil tem a quantidade de escolas que ganha da somatória do restante das escolas do mundo inteiro. Nossa! Então, se somar as universidades de veterinária do mundo inteiro, não dá, não chega no que o Brasil tem. Nossa! Odonto é mais ou menos igual. Você não pensa que é diferente não, viu? Tá. É mais ou menos igual. Odonto é mais ou menos igual. Tem muita escola. Só que, assim como também tem advogados, o pessoal não fala advogado de porta de cadeia. Tem muito, tem muito advogado, tem muito médico, tem muita coisa assim. Agora, vamos falar sério aqui, vamos falar na boca pequena. Tem muito profissional no Brasil, fora do Brasil, onde quer que seja, em qualquer área. Tem muito profissional que não é bom, não é bom profissional, é ruim. O cara é meia boca. O cara é mais ou menos, entendeu? Não é bom profissional. E o mercado tá saturado de profissional assim, ruim. Tá saturado. Não tem onde enfiar profissional ruim no mercado. Então, o que a gente tem que fazer? Formar o cara bom. Sim. Porque o cara bom não tem no mercado. O preparado, né? O preparado. Eu vou te dar um exemplo bem bobo. Eu falo isso pros alunos até. Você tá, vamos isolar, faz de conta que deu um problema no coração, no teu coração. Puta, aí você fala, puta, vou ter que fazer uma cirurgia cardíaca, tô com medo, puta, não sei o que eu faço. Vou pesquisar, vou ver e tal. Aí vem dois amigos e dão um conselho pra você. Um fala, olha, esse médico que eu conheço, ele é bom, viu? Um cara legal, né? Ele trabalha bem, todo. Conheço o jeito que já fez com ele. E o bom é que o preço dele é legal. Ele é bem barateiro, ele facilita, ele é bem barateiro. Tá. Esse é um cara que você ouviu. Vamos pegar outro cara. Olha, conheço um médico, aquele cara é fodido, hein? Pensa num cara bom. É ele. Se você cair na mão dele, cara... Resolveu o seu problema. Não é só resolver, só vai ficar melhor do que você nunca teve. Você vai ficar espetacular, cara. Você vai ficar bom demais. Você vai ficar 10. Só que é caro. O médico é fodido, é bom pra caramba, mas ele é caro. E eu vendo minha casa pra ele ficar bom, entendeu? Quero dizer? Sim. Dentista é a mesma coisa. É. Dentista, você precisa ter o diferencial. Você precisa ser bom. Não adianta. E bom, quando eu falo bom, não é só tecnicamente. Tecnicamente também. Lógico, sem dúvida. Parte técnica, nossa, é importantíssima. Mas o lado humano do dentista, o lado acolhedor, que é o que a gente faz na Uniso. O lado humano, acolhedor. A gente tenta formar gente assim. Esse lado é importantíssimo pro profissional. Porque o paciente, quando vem pra procurar o dentista, ele tá procurando socorro. No fundo é isso. Ele tá pedindo uma ajuda, tá com algum problema, dentário, bucal, dor, sei lá o que. Ele tá precisando de uma ajuda. E você precisa entender que vai tratar de ser humano pra ser humano. Você não vai tratar de um cara, você vai tratar do cara. Sim. Então você precisa ter esse diferencial, eu acho. E a gente precisa formar gente assim. Sim. Pra tratar do cara. Do cara. E eu daqui a pouco tô velho. Eu já tô velho hoje. Daqui a pouco eu tô pior. Eu vou ter que procurar um cara pra fazer um negócio pra mim. Eu quero pegar um cara legal. Quero pegar um cara bom. Lógico. Eu tenho que formar esses caras. Sim. Tem que ser ex-aluno meu. Vocês talvez eu venha aqui. Tem que ser ex-aluno meu. Tem que ter aquela que eu conheço. Tem que ter referencial. Tem que saber o que o senhor formou, né? Tem que ter esse diferencial, entendeu? É importante ser assim, né? Por isso que tá escrito professor. Não é, vós? Mozele. Primeiro, eu vou na Uniso. O Jalson não sei se vai comigo, porque ele tem vergonha. Lógico que vai. Tem que ir. Então eu vou conhecer. Posso? Pode. Vai cagar, porra. Você tem que tá lá e finipado. Amo, amo. Segundo. Mano, uma hora e quarenta. Sabe quanto dura os nossos episódios? Uma hora e dez, uma hora e quinze. Ih, me desculpa. Desculpa o caralho. Eu queria ficar mais aqui, senão o YouTube vai cortar a nós, né, YouTube? Muito obrigado de o senhor ter vindo. Não, foi muito bom. Eu acho que o senhor não contou nem um décimo das histórias que tem. Não, tem muita história. Eu imagino. Tem muita história. E eu já queria convidar pro senhor vir de novo. Fechou. Pode ser? Lógico, tem muita história boa. Tem mesmo? Coisas de aluno, rolo, aprovação, reprovação. Sim, é. Tem muita história, diversidade. Vamos marcar de novo? Universidade é um universo apaixonante. Sim. Eu só vou dar uma dica antes de sair. Claro, claro. Pro pessoal que você falou, uma dica pra quem tá se formando. Isso. Que eu acho que é legal pensar. Eu vou falar uma dica séria porque eu sofro com isso. Claro. Cuidem do corpo e da alma, da tua cabeça. Cuidem disso. Quando você se forma, a tendência do dentista é se meter dentro da sala e trabalhar em boca, que é um lugar pequenininho, uma caverna pequenininha, escura, úmida. O cara vai fechando a visão. Sabe cavalo com luz, aquele negócio na frente do zóio? Aquele treco, né? Que vai fechando assim, né? Sim, sim. Cuidem primeiro. Comece a ter uma vida externa, trabalhar o emocional, conversar com pessoas. O que vocês fazem, podem ter certeza que é extremamente terapêutico pra vocês. Vocês não fazem ideia o bem que vocês estão fazendo pra vocês. Aliás, você me falou isso na entrada aqui. Sim. Você me falou, puta, Mojiri, eu tô cansado, eu trabalhei pra cacete. Não foi isso que você me falou? Foi, exatamente. Puta, mas quando eu começo a conversar, puta, dá uma animada, eu me sinto. Porra! Então, é isso. É isso. Você tá fazendo uma terapia assim, você não tá pagando o terapeuta. Porém, você tem um benefício aí. Sim, 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 sim. Então, faça isso. Tenha uma convivência social, converse com as pessoas, frequente um clube, frequente uma universidade, faça alguma coisa assim. Faça um trabalho social, vai fazer campanha pra ajudar pessoas carentes. Entra em alguma coisa social ou vai fazer ginástica, que é a coisa que eu ia chegar. Que é outra coisa importante. Faça academia ou faça pilates, alguma coisa assim, porque a nossa profissão judia demais o nosso corpo. Eu tô parando de trabalhar no consultório agora por conta da minha coluna, né? Trinta anos trabalhando curvado, você trabalha torto, né? Trinta e tantos anos trabalhando torto e tal, muitas horas ali. Chegou uma hora que eu tava travando da coluna, né? Tava muito ruim, né? E por quê? Porque uma época da minha vida, eu não fiz ginástica nenhuma, não fiz nada. Eu só trabalhei. Errei aí, eu errei feio. Eu caguei aí. Eu devia ter feito diferente. Eu nunca deveria ter largado o esporte. Quando era moleque, jogava futebol, fazia não sei o quê. Devia ter continuado. Lógico, mas lógico. Eu digo até mais, pra quem tá se formando agora, não é só esporte aeróbico. Faça aí uma musculação, pilates. É importante fazer isso aí, pra sua saúde e na terceira idade, que é onde eu tô chegando, entendeu? Pra você não ter que parar a profissão, etc. Porque eu tô parando porque eu tô realmente limitado. Ando com muita dor. É uma tristeza, adoro consultório, mas assim, tô muito limitado. Então, cuide da mente, convive com as pessoas e tal. E cuide do corpo, fazendo isso que é o conselho que eu dou pra quem tá se formando. Guys, ouça o cara. Por favor, mano. Não é porque ele foi um professor, mas eu pago um pau pra ele pra caralho. Então, ouça esse desgraço aí. Beleza? Professor, volta na parte 2? Volto. Aí, pra contar mais algumas coisinhas. Volto sim, volto sim. E daí a gente vai procurando ideia. Fechou, lógico. Bom prazer. Obrigado, viu? Obrigado, prens. Obrigado, viu, Josson? Quem quiser achar o senhor no Facebook, só digitar Carlos Alberto Muzilli? É, eu não sou muito ligado à mídia social, sabe? Não. Puta, eu tô velho, né, meu? A minha mulher dá um pau em mim nesse negócio, minha filha e tal. Mas assim, de vez em quando eu entro. Instagram eu tenho. Eu vou mudar, então. O professor, a gente vai mudar. Não é direct que vai mandar pra ele. Vamos à moda antiga. Se eu bater lá na Uniso, posso falar com você? Lógico que pode. Mas tem meu celular, se liga pra mim e a gente vai lá. Não, não. Se é algum aluno, alguém que tiver dúvida. Ah, legal. Vou dar o telefone da Uniso, então é fácil. Pode ser? Liga pra Gabila, cara. Pô, põe aí embaixo aí, fala. É. 2101-70-60. E se eu quiser falar com o senhor? Pra tirar alguma dúvida? Não, pode ser. 2101-70-60. Eu tô muitas vezes lá, né? Tá. Lá é junto com sala de coordenação, sala dos professores. E aí tira dúvida. Ah, como é que é o esquema? Ou então agenda. Fala, Gabi, Gabi que vai atender, vai estar lá. Se às vezes ela tá na hora do almoço, não tá, tal, né? Mas insista um pouquinho que dá certo. Tá. E aí, liga, fala. Gabi, eu precisava falar com o professor Muzili, bater um papo com ele, ver como é que é a escola, ver como é que funciona. Puta, eu tô lá aberto, eu tô direto. A hora que desligar essa porra aí, nós vamos conversar pra caralho aqui ainda, tá? Não vai embora, não. Vamos comer uma pizza, então, vamos embora. Fechou por mim? Professor, obrigado, hein? Valeu, foi muito bom. Valeu. Foi muito legal, valeu, pessoal. Até mais. Guys, não se esqueça de se inscrever... Ai, Jals, olha, eu tô até gaguejo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a sineta, toda sexta-feira, às 19 horas, em ponto. Tem vídeo novo no YouTube e no Spotify, beleza? Eu sei que tem que abaixar aqui. Meu, compartilha esse vídeo. Você que foi aluno do professor, você que tá sendo... Meu, compartilha esse vídeo no grupo aí que você tem, porque vai ser muito da hora e vai ajudar muita gente na visualização, beleza? Um beijo do Gordo, até mais. Tchau, valeu.